Boa tarde, todos bem-vindos à segunda jornada de Oceanografia do PPGOC, Programa de Pós-Graduação em Oceanografia. Agora, na parte da tarde, damos continuidade com a palestra dos convidados e também a apresentação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos discentes no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia. Então, para iniciarmos, eu quero convidar o doutor Yuri Onça Prestes. Bem-vindo, Yuri. Olá, Brunson, obrigado pelo convite desde já. Ok, o Yuri, ele é oceanógrafo, formado aqui pela Universidade Federal do Pará e ele é pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho aqui da Universidade Federal do Pará. E ele irá apresentar a palestra Preamar Oceanográfica. Obrigado, Yuri, por estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento e boa palestra para você. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Marcelo. Aguardo o nosso café ansiosamente. Obrigado aí à organização da segunda jornada de Oceanografia do PPGOC. Eu gosto muito de participar de todo tipo de atividade acadêmica e fico muito feliz pelo convite e poder contribuir de alguma forma. Eu intitulei a minha palestra de hoje como Preamar Oceanográfica no sentido de que, quando eu formulei a minha apresentação, eu percebi aqui o tema principal da jornada, que seria o cenário das pesquisas oceanográficas, a Amazônia, o cenário das pesquisas oceanográficas. Então, eu, quanto oceanógrafo formado, sou prata da casa, fui formado pela UFPA, sou da turma de 2010, e concluí o curso em 2014, no primeiro semestre. Apresentei meu TCC ali no final de 2013, mas consegui concluir em quatro anos, né? E, bom, pensei como o cenógrafo da casa, de que forma eu poderia contribuir para esse debate. Então, nesse dia, estava eu na Cairu, na Estação das Docas, tomando um belo sorvete de cupuaçu, com castanha do Pará e doce de cupuaçu, e percebi que, desde o meu ingresso na universidade, eu creio que, hoje, nós estamos vivendo uma pré-amar científica e acadêmica, no sentido de que os assuntos, os temas e todos os debates em âmbito oceanográfico, eles têm se tornado cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, e, principalmente, na última década, com o avanço das redes sociais, dos meios de comunicação por internet, né? Então, quando o geógrafo Milton citou ali o fenômeno da globalização no Brasil, talvez ele não conseguisse imaginar o que hoje seriam as redes sociais. Então, dentro do tema da jornada, o qual eu fui convidado, Amazônia, o cenário das pesquisas oceanográficas, eu decidi falar um pouco do passado, o qual eu vivi, o qual eu presenciei, o qual eu tive várias conversas de corredor, inclusive, fico muito contente e entusiasmado com o recente retorno das atividades presenciais na universidade, porque é muito importante essa troca, né? Pessoal, de experiências, o dia a dia dos corredores, o dia a dia das atividades, das provas, dos seminários, né? Então, vou contar um pouco do que eu vi, do que eu vivi, um pouco do que hoje eu consigo observar e constatar quanto pesquisador, né? Concluí meu doutorado há cerca de um ano e o que eu vislumbro para o futuro das ciências oceanográficas aqui no âmbito das pesquisas, né? Oceanográficas na região amazônica. Claro, de acordo com a minha experiência nas pesquisas oceanográficas. Vou contar um pouco da minha caminhada aqui para vocês, já que estamos nessa pré-mar de conhecimentos, né? E, bom, eu preciso falar um pouco, antes de citar todo o aspecto da pré-mar, porque nós estamos vivendo uma pré-mar oceanográfica na região, eu vou falar um pouco da oceanografia na minha vida. E, assim, a gente vai passeando um pouco de como era a oceanografia, na minha visão, ali por volta de 2010, quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na graduação em oceanografia, na FAOC, em 2010. E, bom, eu lembro que o professor Runique, o professor Marcelo Runique, ele era recém-chegado ali de Recife. Acredito que ele estava há pouco mais de um ano na universidade. E, antes dele, quem administrava, coordenava o laboratório de oceanografia física da UFPA era a professora Uzileia. Hoje em dia está pelo Ceará, acredito ainda. E saiu daqui do Pará para o Ceará, e deve estar por lá, acredito eu, ainda. E, bom, naquela época, o professor Marcelo tinha... estava tocando atividades de TCC. Naquela época, não existia pós-graduação em oceanografia. Eu nem se imaginava uma pós-graduação em oceanografia naquela época. A faculdade estava completando 10 anos. A oceanografia é de 2000, a faculdade, quando ela foi inaugurada. E um dos projetos que estavam guiando o nosso grupo na época, que era o LOF, coordenado pelo professor Marcelo Runique, era de medições em canais de maré. Coleta de dados de corrente, turbidez, salinidade, na costa leste da Ilha do Marajó. Essa foto aí, em Joanes, no ano de 2012, eu e o Arthur Santos, na época, um querido amigo de graduação, o qual carinhosamente era chamado de piolho. Hoje, respeitosamente, eu devo chamá-lo de primeiro-tenente Arthur Santos. Hoje em dia, o Arthur é primeiro-tenente da Mariana do Brasil, desempenhando atividades de coordenar o Banco de Dados Nacional de Oceanografia, lá da DHN, no Rio de Janeiro, ali em Niterói. Mas, em 2012, estávamos aí, caminhando em uma longa planície arenosa, ali próximo ao município de Joanes, no Canal de Maré do Limão. Então, era basicamente esse projeto que, no início da minha graduação, eu participei. Algumas coletas de dados bem árduas, como vocês podem observar. Esses baldes estavam concretados, para que a gente conseguisse fixá-los no substrato, para realizar o fundeio de um ciclo de maré semi-diurno de 13 horas. Então, participei de alguns embarques no final da graduação também. E um desses embarques produziu também o meu TCC. Então, boa parte dos projetos, que é dentro do estuário, como vocês podem ver, é nas mediações ali do Porto de Vila do Conde, próxima região de Ponta de Pedras. É uma região do Rio Pará que recebe o aporte continental do Rio Tocantins, aqui. O Rio Pará se inicia aqui nessa região, recebe a descarga do Rio Tocantins, até desaguar aqui no oceano. E nessa região, no embarque do projeto Amazon 4, nós realizamos medições transversais de ADCP, que é um perfilador de correntes, baseado no Ficlopla. E daí saiu o meu TCC. Então, durante o que foi aqui em 2013. Então, durante a graduação, eu desempenhei boa parte das minhas atividades em âmbito estuarino. E outras atividades indiretas, de plataforma interna, ou algo que fosse um pouco aqui para fora, em relação a Foz do Amazonas, ou Foz do Rio Pará, ainda eram projetos de parceria, algo que a gente ainda, inicialmente, não havia realizado. Entretanto, a gente sabe que, historicamente, as atividades de pesquisa em oceano aberto já acontecem desde o final da década de 80. Eu acredito que a maior parte dos convidados aqui seja do curso de oceanografia, e a outra parte também seja formada em oceano, seja de sentido após. Então, podemos citar inúmeros projetos, de grande porte, como o Amacedes, teve o Reviser, que foi em âmbito nacional, tivemos também a Carta Sal, para a elaboração de carta de sensibilidade, o derramamento de ódio na costa, tivemos o Piatamar, enfim, foram inúmeros projetos, mas, dentro da minha vivência, os projetos dos quais o meu grupo participava ainda eram restritos a alguns canais de maré e, basicamente, esse ambiente estuarim no Amazônico. E foi, assim, parte da oceanografia na minha vida na graduação. Durante o mestrado em Recife, continuei trabalhando no estuário, fizemos algumas medições no estuário do Rio Pará, também de corrente, turbidez e salinidade. Aqui é um embarque nosso, de 2015, no Rio Pará. E, como eu estava morando em Recife, eu tive a oportunidade de ir em Porto de Galinhas nesse evento, que é um evento internacional, o Physics of Sturaries and Coastal Seas, em 2014, o PEX. Então, para mim, foi um divisor de águas quanto pesquisador. Eu pude retornar para a região amazônica, deslumbrando novas perspectivas de pesquisa, e com um olhar novo em relação às análises, aos processos, de que forma eu poderia compreender aquela informação que o dado me trazia. Então, aqui existem diversas pessoas, aqui alguns pesquisadores brasileiros e outros grandes nomes, aqui como Rockwell Gaia, Bolden, enfim, foi uma vivência muito interessante para mim na vida de pesquisa, e permitiu com que, ao longo do mestrado, eu trabalhasse com os dois ambientes. Então, na graduação, eu fiquei ali na região Estuarina, Amazônica, e no mestrado, eu consegui, em Recife, graças ao meu orientador, na época, o professor Alex, Alex Costa Silva, da Silva, ele tinha uma parceria com pesquisadores do IRD, que é um instituto de pesquisa francês, juntamente com o Legus, também, que é outro instituto famoso da França, de pesquisas oceanográficas, e aí eu tive contato pela primeira vez com fenômenos de mesoscala, através de dois fundeios que foram situados aqui na plataforma continental amazônica, bem na quebra da plataforma, início do talude. Então, foi quando eu tive contato pela primeira vez com correntes geostróficas, como a corrente norte do Brasil, que é uma corrente de borda oeste aqui da nossa região. Então, apesar de já, agora, ter começado a estudar outros processos que envolvem outras escalas espaciais e também outras escalas temporais dos processos físicos, eu ainda assim permaneci no Rio Pará, como na foto anterior, em que nós estudamos os processos de circulação e mistura salina, nas duas margens do estuário do Rio Pará, com pontos um pouco próximos da foz e outros pontos internos. Então, a minha experiência dentro da oceanografia física no final do mestrado me permitiu aprofundar a pesquisa oceanográfica na região amazônica e, claro, experimentar um novo viés de dados de mesoscala, que eram oriundos de plataforma continental. Então, foi bem interessante num primeiro momento vivenciar essa nova perspectiva e eu digo isso por quê? Porque, hoje em dia, eu observo que os projetos conseguem trazer uma integração muito maior de processos com a plataforma continental. Eu percebo que as pesquisas científicas que são realizadas em nossa região estão cada vez mais voltadas para a plataforma, voltadas para os processos de mesoscala, mas ainda assim com o desafio constante de compreender os estuários amazônicos, as dinâmicas de mistura, processos sedimentares, os transportes de propriedades. E é muito interessante como a nossa região, por ser uma região única, vocês devem compreender isso, devido às nossas singularidades dos processos naturais. então, realmente, entender os processos amazônicos, sejam eles costeiros, estuarinos, fluviais, processos hidrológicos, eles sempre necessitam de uma maior atenção. Porém, no doutorado, eu retornei para o FPA e um grande projeto, o projeto Costa Norte, através dele, eu consegui desenvolver a minha tese de doutorado, onde, pela primeira vez, eu tive acesso a dados lagrangianos, que, são dados que são oriundos de derivadores. Então, aqui na fotografia, é possível observar aqui os três tipos de derivadores que eu trabalhei durante o meu doutorado e cada derivador apresenta uma característica própria de transmissão de dados remotamente, são forçados por diferentes processos. Um é forçado por mais, sofre maior influência do vento na primeira camada, primeiro metro da coluna d'água, um outro sofre maior influência de processos geostróficos em subsuperfície. E aqui é um dos resultados das análises que eu realizei aqui. Os pontos em preto representam pontos de lançamento de derivadores. aqui a barra em cores é velocidade em metros por segundo, certo? E, bom, aqui são lançamentos que foram realizados dos três tipos de derivadores, né? Então, aqui são alguns derivadores, aqui é um derivador de superfície, subsuperfície, e aqui em 20 metros, e aqui são todos eles juntos. Então, no meu doutorado, em comparação com a graduação, quando eu trabalhava com processos de transporte em estuários, agora eu vivenciava agora eu estava vivenciando na minha pesquisa alguns processos de mesoscala, né? De dimensões espaço-temporais muito maiores, né? Aqui nós temos a retroflexão da corrente norte do Brasil, que é essa corrente aqui, né? Que está presente em todos os gráficos. Então, a corrente norte do Brasil, ela flui ao longo da plataforma e do talude amazônico em direção ao noroeste. E, como vocês já devem ter escutado, já devem ter consumido na literatura e em diversas outras aulas também, que é justamente esse sistema hidrodinâmico em superfície que é responsável por transportar a pluma, né? Dos estuários amazônicos aqui, principalmente do Rio Amazonas, né? Para a região dos mares do Caribe, né? Que fica para cá, para essa região, em direção ao noroeste, né? Passando a Guiana Francesa, o Suriname. Então, essa é um pouco da análise de mesoscala que eu trabalhei e que eu trabalhei a partir do ano de 2016, concluindo ano passado, em 2021, meu doutorado, né? Em que os processos mudaram de escala, né? Agora, eu conseguia compreender diversos outros processos que envolvem, além da corrente norte do Brasil, a retroflexão, correntes de Kelvin, né? Que é uma contracorrente equatorial aqui, causada por essa retroflexão, a ação dos ventos alíseos, né? A variabilidade dos ventos alíseos na plataforma de nordeste, leste e sudeste ao longo do ano, a presença dos rings ou dos vórtices, né? Movimentos aqui de vórtices formados pela CNB e que migram aqui em latitudes, né? Em direção ao mar do Caribe também. A maré que ocorre em plataforma, alguns transportes residuais ainda pouco investigados para a leste aqui na plataforma, né? Então, enfim, no final do meu doutorado eu já estava experimentando e vivenciar outro tipo de análise que não mais tinha a ver com aquelas análises historinas as quais eu desempenhei na época da graduação. E, bom, e hoje em dia eu percebo que existe essa pré-amar oceanográfica porque, de acordo com a oceanografia na minha vida e como a oceanografia foi se mostrando ao longo da minha caminhada, esse ano completo 12 anos de oceanografia quanto aluno e formado e, enfim, dentro da minha carreira acadêmica, eu pergunto dentro do cotidiano amazônico qual seria a importância dos fenômenos oceanográficos no âmbito da física no cotidiano amazônico. Eu acredito que um dos mais evidentes no nosso dia a dia seja a variação do nível médio da água causada pela onda de maré. Assim, isso aí a gente vê no Jornal Liberal, isso aí nós debatemos diversas maneiras de que forma a variação da maré, principalmente no período equinoccial que ocorre aí em março, como nós estamos no Hemisfério Sul, seria o equinócio de outono, então, de que forma esse equinócio de outono interfere nas atividades do dia a dia da população? Aqui nós temos uma região ali do Viro Peso, um fenômeno desse de maré equinoccial no primeiro semestre e essas variações elas interferem e comandam boa parte da nossa vivência, né? Então, no âmbito da oceanografia física eu percebo que as pesquisas oceanográficas boa parte delas está relacionada ao fenômeno de maré e isso ocorre desde os meus colegas que estudam dentos aos colegas que estudam hidrogeoquímica ou fitoplâncton. O fenômeno de maré por ser uma das principais forçantes físicas aqui na nossa região ela interfere em diversas atividades e ela está presente na dinâmica praticamente na dinâmica de semi-diurna em diversas atividades, né? Seja a pesca artesanal ou mesmo em âmbito industrial o comércio como um todo, né? Existem a feira do Viro Peso por exemplo, né? A feira do açaí ali ela varia o horário nunca é fixo, né? Depende muito de como está a maré vigente aspectos de navegação, né? Você nunca vai para alto mar com a maré enchendo, né? Você aproveita a maré vazando e isso é desde as grandes embarcações ao seu Raimundo ali que vai que vai pegar vai realizar sua pesca de subsistência, né? E, bom, navegação de todo tipo inclusive relacionada ao turismo existem diversas anualmente são inúmeros relatos de acidentes fluviais na nossa região principalmente nessa região que é comumente chamada de Baía do Marajó a Baía do Marajó é uma é uma porção terminal do estuário do Rio Pará né? Mas é comumente chamada de Baía do Marajó mas é uma região em que as correntes são extremamente intensas eu realizei medições lá no meu mestrado você tem instantâneo ali de acima de 2 metros 2,5 metros por segundo corrente instantânea né? na enchente e na vazante superior a 2 metros também então assim realmente você conhecer esse aspecto de dinâmica causado pela maré é muito importante para esse aspecto de navegação voltado para o turismo inclusive para a prática de esportes né? A gente tem observado aí um que a população belenense se voltou para os corpos d'água né? O reflexo disso são a grande expansão de restaurantes no Congo né? E esses passeios aí de lanchas e enfim crescimento das marinas da nossa ali nos portos né? Então enfim hoje em dia existe uma economia voltada para essa região que é fortemente impactada pela maré é necessário que haja um conhecimento não somente científico mas do dia a dia e principalmente em relação ao conhecimento científico a maré determina o transporte de inúmeras propriedades dispersão de poluentes dispersão de larvas por exemplo né? Peixes que que tem um valor econômico agregado e apresenta o estágio larval e assim como também nós observamos aspectos de erosão meando transporte de sedimentos então na nossa região e dentro das pesquisas e dos levantamentos amazônicos no âmbito da oceanografia a maré é um dos processos físicos que você tem que levar em consideração e seja isso nas regiões costeiras seja no estuário adentro a maré ela ela se estende existe a maré dinâmica a maré não é não é somente até onde existe salinidade existe a região de zona de mistura da água marinha que adentra no estuário e aí depois de um determinado momento não existe mais mistura salina mas ainda assim você tem salinidade zero e altura dinâmica da maré né? e essa altura dinâmica da maré produz ainda assim essas correntes bidirecionais enchente vazante que interferem todos esses aspectos aqui sejam aspectos sociais simples do cotidiano ribeirinho ou sejam aspectos científicos de processos que envolvem diversas diversos temas né? da oceanografia a química biológica geológica e enfim na nossa região o conhecimento científico dentro da dinâmica da dinâmica dos aportes do aporte de água envolve muito a maré e claro né? isso ocorre por quê? porque é perceptível que na nossa região em que na região costeira nós temos regime de macro maré aqui nós temos regime de meso maré próxima capital é natural que o nosso dia a dia seja influenciado por essas questões de maré então aqui é uma outra fotografia de um acervo pessoal que eu tenho em que nós estávamos numa embarcação nesse momento né? e uma foto foi tirada na maré seca ainda no canal e a outra na maré cheia algumas horas depois a embarcação não teria como sair a grande ideia do cotidiano amazônico que a maré que a avaliação do nível da água causada pela maré traz direcionar o dia a dia seja das atividades sociais e econômicas como também dos processos físicos dos processos científicos no âmbito oceanográfico de todas as quatro grandes áreas inclusive da oceanografia social oceanografia social oceanografia química biológica e geológica então a pré-mal oceanográfica em relação ao cotidiano todo dia ela faz tudo sempre igual essa é a forçante da maré uma vez que quando nós falamos sobre o cenário das pesquisas oceanográficas eu acredito que a maré ela é um agente que ele sempre estará presente pois ele é um agente físico que molda e acaba por explicar boa parte dos processos que são avaliados na nossa região eu tenho dentro da minha vivência um artigo produzido somente sobre maré em que eu fiz eu realizei uma análise harmônica de maré então eu medi o nível com o sensor de pressão e depois que eu consegui uma série temporal considerável eu realizei uma análise harmônica e desempenhei uma análise de M2 e M4 no histórico do Rio Pará e até hoje é um trabalho que é muito valioso dentro da minha visão da perspectiva das análises oceanográficas porque ainda está tudo sendo feito quando eu falei da oceanografia na minha vida aqui quando eu entrei em 2010 não existiam muitos trabalhos de oceanografia física na região é verdade que essa última década aconteceu um grande boom de trabalhos muito em razão devido à expansão da oceanografia física na UFPA dentro do instituto com os trabalhos do LOF e os trabalhos agora desenvolvidos pelo laboratório pesquisa e monitoramento ambiental marinho LAPMAR o que a gente vê hoje em dia por exemplo o aluno de graduação que entra hoje na faculdade ele tem acesso na internet a um acervo de trabalhos científicos da região muito maior do que eu tinha na minha época até porque eu sou um pouco dinossauro eu vivia a Xerox na época da Xerox ainda eu peguei essa transição de tipo era em meio da turma não tinha grupo do WhatsApp você tinha que ir na Xerox e falar assim olha eu quero a pasta do professor X aí ela te dava uma pasta com 200 folhas e tu gastava uma nota de Xerox todo semestre então enfim hoje em dia eu fico muito satisfeito e me sinto realizado por ter contribuído com esse acervo uma vez que realmente você dá um Google sobre alguns assuntos específicos dos processos físicos amazônicos você consegue encontrar hoje em dia bastante análises inclusive por grupos daqui da nossa região e outros grupos também eu cito por exemplo o professor Nils lá de Bragança lá de Boas de Ciências Ambientais lá de Bragança o professor Nils também desenvolveu inúmeros trabalhos por lá e enfim temos alguns trabalhos costeiros existe ali algum esforço recente em consolidar engenharia ali em Salinas começou agora e é isso acredito que o cotidiano de todo dia ela faz tudo sempre igual em relação a maré ela é muito presente na nossa região e por isso era necessário que estivesse presente dentro da pré-mar oceanográfica certo? e bom e como é que eu enxergo o cenário de pesquisas? recentemente no doutorado e lá no mestrado enquanto eu estive em Recife em Recife eu fui bolsista da Agência Nacional de Petróleo e lá eu me deparei com um grande interesse internacional na banda equatorial que é direcionado a exploração e produção de petróleo e gás aqui na nossa região o mapa mostra que os polígonos em vermelho são blocos de concessão de petróleo e esses outros polígonos em azul amarelo e verde representam as bacias sedimentares do pós do Amazonas Pará-Maranhão e Barrinhas então acredito que dentro do cenário das pesquisas a partir dos últimos anos do final da última década para a próxima década que é a década dos oceanos um futuro sustentável dentro das ciências oceânicas eu acredito que aqui na nossa região esse é um grande viés é algo que vai ser de muito interesse que vai gerar muita repercussão e principalmente interesses sociais principalmente devido a algumas condições que estão relacionadas aos processos de transporte aqui na plataforma porque por exemplo nós temos aqui esse mapa da direita em que os quadrados em preto representam pontos de contato com a costa de alguns lançamentos dos derivadores que nós realizamos então apesar de que predominantemente o transporte em superfície aqui na nossa plataforma ele seja direcionado aqui para o Mar do Caribe né regiões inclusive além da fronteira brasileira ou em diversos outros países aqui da região do Mar do Caribe como Guiana Francesa Suriname Guiana Venezuela e as outras ilhas aqui no Caribe é interessante que é interessante observar que ainda assim existe a possibilidade de contatos com a costa então imaginem qualquer atividade relacionada à exploração e produção de petróleo seja por exemplo um acidente com alguma embarcação e desenvolvimento aqui das instalações portuárias tecnologias portuárias né para que seja recebida essa nova atividade necessita de muita investigação de muita pesquisa e principalmente de muito de muitos conhecimentos interdisciplinares né mas a priori como pesquisador participando desse projeto aí do Costa Norte em offshore e tendo elaborado minha tese de doutorado com esses dados acredito que atividade offshore desse tipo de produção não gera maiores consequências aqui para a gente e inevitavelmente é uma atividade que necessita ser regularizada né e que necessita de constantes análises de constantes levantamentos de informações né mas aí fica um pouco aqui da das informações que eu consegui trazer né porque olha que interessante apesar de que esse derivador em verde olha que interessante ele executou uma trajetória em que ele deixou de transmitir próximo a uma ilha aqui do Caribe Santa Lúcia e observe quantos processos físicos esse derivador foi submetido ao longo da sua trajetória né ele foi encarregado pela corrente norte do Brasil aqui dentro da plataforma sofreu alguns fenômenos de maré sem mediurna foi sofreu executou alguns vórtices esses movimentos ciclônicos aqui já em direção à região do Caribe e tudo isso gera dispersão em superfície e é por isso que eu acredito que no caso desses derramamentos o processo físico na escala espaço-temporal ele fica bem difuso né mas nós temos aí alguns eventos eu trouxe esses resultados do meu doutorado para que a gente consiga refletir de que apesar de que a análise precisa ser regulamentada nós temos aqui alguns exemplos né de contato com a costa mas que são perfeitamente possíveis de serem mitigados e que inevitavelmente devem ser acompanhados por essas informações e tudo isso acontece mediante a década dos oceanos né então a grande ideia é que o desenvolvimento sustentável dentro das ciências oceânicas ela é o carro-chefe né então diante do oceano que temos e analisando a ciência que precisamos até o final desta década qual é o oceano que nós queremos né é inevitável que as atividades econômicas dentro da banda equatorial voltadas a esse tipo de exploração não é somente a única atividade a ser ressaltada né nós temos também a questão desde os defesos do manguezal até como a pesca predatória e indiscriminada pode gerar desequilíbrios né na cadeia produtiva então a década dos oceanos ela vem para direcionar esse novo viés de um olhar baseado no desenvolvimento sustentável e as ciências no território amazônico elas devem caminhar convergindo né com a década dos oceanos de a qual nós fazemos parte vocês também contribuem para essa essa nova visão que nós iremos ter em relação aos oceanos né de que forma nós vamos visualizar de que forma nós vamos observar os oceanos em um futuro próximo né de que forma nós iremos nós queremos o nosso oceano no futuro próximo nós temos aí projeções alarmantes né do crescimento de biomassa do microplástico e diversos outros desequilíbrios mudanças climáticas eventos extremos cada vez mais recentes e acho que isso está bem evidente e a comunidade científica precisa e naturalmente está antenada e direcionada para continuar investigando esses processos e da melhor maneira possível mitigar qualquer tipo de impacto e claro as atividades econômicas direcionadas né e acompanhadas com conhecimento científico com embasamento científico e claro eu não poderia falar da pré-maus oceanográfica dentro do cenário de pesquisa o que acontece aqui no nosso quintal de casa o projeto OCA eu estive presente desde o início dele lá em 2016 acredito eu e hoje em dia nós temos aí uma plataforma online do Observatório da Costa Amazônica então você pode ter acesso ao banco de dados acompanhar algumas informações do que é feito aqui na nossa região o LAPMAR também tem o seu site o OCA você pode entrar em contato também e adquirir o banco de dados e esse é um dos esforços né que nós que são feitos juntamente com diversos outros projetos do qual eu participei aí desde a graduação que resultaram não somente no meu trabalho de conclusão como inúmeros outros e posteriormente projetos maiores que proporcionaram a formação de alunos que propiciou a formação de recursos humanos qualificados dentro da pós-graduação né ao longo desses 10 anos hoje em dia nós no meu grupo de pesquisa eu vi meus colegas se tornando mestres e posteriormente se tornando doutores assim como eu também galguei essa caminhada e hoje em dia nós vemos que a Amazônia ela está conectada com o resto do planeta ela é de grande interesse nós temos processos físicos únicos o nosso cotidiano o Amazônico Ribeirinho ele é extremamente importante para as atividades que são executadas então a oceanografia Amazônica ela vai do dia a dia do povo Amazônico a toda a complexidade dos processos oceanográficos que a gente acompanha aí no nosso dia a dia né e que os coordenadores de laboratórios desempenham junto com a sua equipe e assim nós vamos fomentando a pesquisa na Amazônia e essa é um pouco da preamá oceanográfica eu finalizando aqui a minha palestra que eu trouxe para vocês é basicamente isso um pouco da minha caminhada né a preamá oceanográfica é um pouco do que eu vi na oceanografia na minha vida eu essas as mudanças de ambientes os quais nós estudamos né a complexidade dos ambientes a obtenção de equipamentos eu vi tudo isso ao longo desses 12 anos o cotidiano dos conhecimentos oceanográficos né de que forma você faz pesquisa de como você deixa ou não de fazer pesquisa principalmente a pesca né no cotidiano às vezes para você alugar uma embarcação é um custo muito maior do que em outras regiões do Brasil porque o pescador ganha muito dinheiro aqui na nossa região então imagine só cálculo por diesel né combustível e enfim rancho e todo tudo que deve ser levado para realizar uma pesquisa oceanográfica aqui na região a pesquisa oceanográfica amazônica ela demanda de um esforço operacional muito grande acredito que todos os meus colegas compartilham dessa opinião porque não é fácil fazer pesquisa na Amazônia coleta de dados na Amazônia é sempre algo que exige uma malha amostral muito bem elaborada muito bem elaborada e isso se deve ao nosso cotidiano com os fenômenos oceanográficos principalmente a maré que foi o que eu chamei mais atenção e dentro dos cenários de pesquisas estamos atentos à década dos oceanos de que forma as atividades de produção e exploração irão se desenvolver na nossa região e qualquer coisa estamos aqui estamos por aqui os oceanógrafos da Amazônia estão cada vez mais é um número cada vez maior fico muito feliz de participar dessas atividades e quando me convidam também para bancas de conclusão de curso principalmente da área da física que hoje em dia eu vejo como a oceanografia física está sendo feita na nossa região e é isso pessoal esse é um pouco essa foi a pré-mala oceanográfica baseada na minha vivência e na minha perspectiva da pesquisa dentro da oceanografia aqui na região amazônica eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal do centro acadêmico a galera da organização da jornada da oceanografia PPGOC da Universidade Federal do Pará professor Marcelo eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aí e é isso pessoal muito obrigado pela atenção um bom final de semana até a próxima e é isso pessoal eu gostaria de agradecer a todos que estão e é isso pessoal eu gostaria de agradecer e é isso pessoal eu gostaria de agradecer e é isso pessoal oi oiori olá professor tem alguma pergunta tem pergunta Desculpa, eu não estava habilitado para falar. Estava esperando a coordenação me autorizar. Desculpa pelo blank. Eu sempre falo muito, eu fiquei com receio de não passar o tempo, mas acho que deu certo. Sim, sim. Parabéns, Yuri, pela palestra, mostrando toda essa trajetória, não só de graus, mas de canal de maré, Rio, canal de maré, estuário, plataforma, oceano. Sim, sim. Cumprindo toda uma integração entre os ambientes, o que o torna um dos grandes especialistas aqui na região, dos processos físicos que ocorrem aqui na região amazônica. E muito interessante o termo da preemara oceanográfica colocada por você. Tivemos aqui uma um momento interativo dessa palestra, uma live interaction aqui, e o que é pré-mar oceanográfica. Então, as palavras que vieram foi maré, água, interações, conhecimento, oceanográfico, necessidade, navegação, maré. E isso foram as palavras que foram colocadas como o que seria essa pré-mar oceanográfica. Então, a pré-mar já indica essa escalada, esse aumento de nível. E eu acho que o nível vem subindo aqui na região nos últimos 30 anos, através de formação de recursos humanos, de projetos, mas ainda tem muita coisa para se fazer, se desenvolver. E a região também tem um apelo, um interesse muito grande pela comunidade científica internacional. Então, eu queria que você fizesse, se você puder fazer um breve comentário, uma pergunta que eu deixo, como é que você vê esse cenário em frente às mudanças climáticas, crise hídrica, crise alimentar, segurança alimentar? Sim, sim. E como é que a comunidade científica internacional pode vir a agregar nas pesquisas aqui na nossa região? Eu acredito que a nossa região é uma grande vitrine das pesquisas em âmbito dos oceanográficos desde sempre. E foi como eu mencionei, não somente pela singularidade dos processos físicos, mas também pelo fato de ser uma região única em ambientes de recursos naturais e principalmente a dimensão, as escalas dos processos. Os processos aqui se repetem em outros lugares do planeta, naturalmente, mas não na escala espacial e temporal com que a gente observa. Eu acredito que dentro do interesse internacional ele é muito bem-vindo, acho que as cooperações elas existem, existe um esforço de colaborações entre a comunidade internacional e as instituições brasileiras, mas acho que isso poderia melhorar, principalmente em relação a algumas experimentações oceanográficas das bacias hidrográficas, Belém carece muito com questões de saneamento básico, as capitais aqui da região, os municípios da região metropolitana são dos que possuem os menores índices de qualidade de saneamento e tudo isso reflete uma vivência que outras comunidades internacionais já vivenciaram e poderiam, de certa forma, agir diretamente na Amazônia no sentido de projetos em parceria tanto nessas questões das bacias hidrográficas, mas também com recursos principalmente operacionais, que eu acho que é o que nós principalmente nós carecemos bastante em relação aos recursos operacionais, embarcações, equipamentos, a malha amostral das instituições de outros países, a gente sempre observa que é impressionante, o cara vai coletar dado um estuário ele vai com 20 ADCPs, ele tem duas embarcações bem estruturadas, acredito que os recursos operacionais seriam uma das grandes contribuições da comunidade internacional no avanço científico, principalmente nos aspectos operacionais, e eu acho que em relação ao social, na oceanografia social, seria esse olhar mais direcionado para as nossas bacias hidrográficas, a questão de saneamento básico, porque isso impacta diretamente a população, então seria algo que seria rapidamente assimilado pela população caso houvesse uma mudança de como essa gestão das bacias hidrográficas dentro da cidade poderia ocorrer, então fica assim, acho que questões operacionais e um pouco de contribuição no saneamento que envolve diretamente a oceanografia. Perfeito, Yuri, muito boa a sua colocação. E temos uma pergunta aqui do Anonymous. Oba! Não vai me craquear aí, cara, por favor, aqui. Yuri, boa pergunta, boa tarde, professor, eu gostaria de saber se a corrente norte do Brasil tem muito impacto erosivo na costa norte brasileira? Não diretamente, porque uma das peculiaridades da nossa plataforma é a extensão dela, a largura, digamos assim. Então, se você pegar a faixa litorânea, linha de maré alta, digamos assim, até o talude amazônico, nós temos aí, se você levar em consideração a faixa do Amazonas, são 350 quilômetros. Se você levar em consideração a faixa do Rio Pará, dá 300 quilômetros. A plataforma só diminui próximo ao Ceará, ali próximo ao Ceará, próximo ali ao Piauí, a plataforma continental, ela reduz significativamente devido à distância da faixa do Rio Amazonas, que não despeja tanto sedimento ali, então a plataforma diminui. Mas eu acredito que, eu acredito não, eu afirmo que diretamente não. Os processos erosivos da região costeira estão diretamente relacionados a outras forçantes, basicamente o regime de maré e principalmente as ondas de superfície, ondas de gravidade. E aí, a nossa região costeira ela é composta por planícies arenosas ou algumas lamosas entrecortadas por planaltos. Então, o planalto foi todo erodido e assim você tem falésias. A gente observa isso lá em Bragança, a gente observa isso em Salinas, a gente observa isso em Viseu e a gente observa isso também na costa leste do Marajó, são falésias entrecortadas por regiões de planícies arenosas e lamosas. Então, esses impactos, o impacto da erosão nessas regiões de faixa litorânea, costeira, envolve principalmente ondas e o regime de maré. A corrente norte do Brasil, eu publiquei um artigo ao longo do meu mestrado em que eu consegui identificar a ação da corrente norte do Brasil na plataforma rasa. O que eu chamo de plataforma rasa na plataforma continental amazônica? 50 metros. Então, eu consegui identificar a ação da corrente norte do Brasil em uma profundidade de 50 metros na plataforma continental amazônica, mas isso é muito distante da região costeira. Então, a dinâmica da corrente norte do Brasil não influencia na erosão em si da região costeira amazônica, mas sim, contribui com outras formações batimétricas que envolvem o fundo oceânico do cone do Amazonas. E aí sim, possivelmente deve influenciar em alguns processos como corrente de densidade ou corrente de turbidez que aconteçam ali no talude do cone, mas na região costeira não, seria algo mais offshore mesmo. Perfeito, Yuri. Compartilho da sua colocação bem colocada. Então, eu agradeço, Yuri, a sua palestra. Eu que agradeço. E esperamos sempre contar com você aqui nas pesquisas da região norte e da região amazônica. Precisamos de muita gente para cuidar aqui dessa costa do oceano, tanto oceano azul, quanto tanto a Amazônia azul, quanto a interação da Amazônia azul com a Amazônia verde, e essa integração desse contínuo rio-estuário-oceano. Obrigado, Yuri. E vamos dar prosseguimento agora com a segunda etapa das apresentações no âmbito aqui da jornada, da segunda jornada do sonografia, com a apresentação dos discentes do programa, apresentando as suas pesquisas relacionadas ao mestrado que estão desenvolvendo. Então, gostaria de convidar a Lorena Miranda Diniz. Boa tarde, Lorena. Só esclarecendo no cronograma, a gente teria o Matheus Santiago, primeiro, mas ele teve um problema pessoal, ele que está desenvolvendo um trabalho com modelagem de plástico, de resíduos sólidos, aqui na região estuarina, na região estuarina, não, aqui na região da Baía do Bajará, Rio Guamá, nas adjacências aqui da cidade de Belém, ele teve um problema pessoal, não vai poder apresentar, e nós passamos a vez para a Lorena, se a Lorena estiver... Ah, será que eu errei aqui o cronograma? Deixa eu ver. Ah, sim, fui eu que errei o cronograma. Na realidade, nós temos um outro palestrante, desculpa, gente, antes da apresentação dos dos Vicentes, que o próximo palestrante é o Aderson Gregório. Boa tarde, Aderson. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bom, Aderson. Desculpa que eu ia pulando a tua vez. Eu acabei me contando. Como mudou o cronograma dos alunos, eu acabei me contando. Não, mas estava bom, estava curtindo aqui as falas aí do Yuri, muito boas colocações, esses insights são realmente muito interessantes aí, a gente começar a olhar do estuário para fora, né? Muito legal, interessante. Bom, gente, o Aderson, ele é o sonógrafo, também formado pela UFPA, professor no Centro de Instrução Almirante Brás Eguiá, o SEABA, e consultor da Cooperativa de Apoio e Logística aos Práticos da ZP1, Unipilão. gente. Aderson, obrigado por estar aqui conosco, você que é uma referência, né? aqui na região, nesse tema que você vai apresentar, e muito obrigado por estar contribuindo com o seu conhecimento aqui para o programa. Pessoal, agradeço o convite, né? Como o Iurico falou também, essas atividades acadêmicas são oportunas para a gente voltar um pouco para as origens aí, né? Às vezes a gente está com a cabeça só na nossa pesquisa, ou está entertido aí com outras atividades do dia a dia e acaba perdendo um pouco desse time ainda da coisa mais acadêmica, né? Então, foi com essa motivação, né? Quem falou comigo foi o Masayu, que eu trabalhei com ele no trabalho de graduação dele, e ele me fez esse convite e na hora eu pensei nesse tema, que é para falar sobre a oceanografia operacional aqui na Amazônia, que é um tema também que tem tudo a ver com a minha atuação como profissional, né? E que eu vejo assim tem muito ainda a ser feito pelo conjunto de informações que estão assim espalhadas sem um formato único, né? E isso acaba impactando também em tomada de decisões em talvez até aproveitamento com mais eficiência de empreendimentos. Enfim, eu comecei a ter esse olhar aí também depois que passei uma etapa aí da minha carreira. Sou do proterozoico aí da oceanografia, mas passei uma etapa trabalhando também na marinha e aí foi quando tive esse primeiro contato com as pesquisas operacionais. E isso também é muito utilizado na outra navegação, nas atividades civis, que é a navegação de navios mercantes e que é muito comum para a gente que está aqui na Amazônia ver esses navios trafegando por aqui. É muito comum, a gente sabe edificar os portos, quais são as áreas mais profundas e tal, e existe uma ciência para que isso ocorra de maneira segura dentro dos critérios da autoridade marítima, que é a salvaguarda da vida humana, a prevenção da poluição e a segurança da navegação. Então, dentro dessa mentalidade, eu comecei a trabalhar na praticagem depois que eu saí da Marinha também e a gente continua nesse processo de fazer aplicações da ciência, como eu aprendi com a professora Valdemira, outro dia uma conversa que eu tive com ela, ela falou, não existe ciência aplicada, existem aplicações da ciência. Então, eu fiquei muito reflexivo sobre isso e entendi também o potencial que a gente pode dar para as nossas pesquisas. Então, eu fiz esse breve sumário aqui do que a gente vai falar, conceituar a oceanografia operacional, que antigamente tinha um cunho mais militar, por exemplo, a questão do dia D, teve toda uma logística para aquilo acontecer, mas hoje em dia a ciência já é utilizada para a exploração do mar. e trazer essa realidade de oceanografia operacional para dentro daqui da Amazônia, mostrar os exemplos que a gente tem disso e quais são esses padrões de dados hidro oceanográficos que são necessários dentro da oceanografia operacional e alguns experimentos que já fizemos aqui e que estão rendendo ainda resultados, mas que obviamente a gente ainda precisa estruturar mais. Então, quando a gente fala de oceanografia operacional, a gente primeiro tem que pensar que isso está muito em função da navegação. Então, o fluxo de mercadorias, como a gente sabe, se cair no Enem esse tema, todo mundo vai colocar lá 95% das mercadorias são transportadas por navios. Então, essa velha história é verdade mesmo. Mas o que acontece também é que há um estresse na zona costeira, especialmente, porque se a gente pegar só a realidade do Brasil, a gente está falando de cerca de 13 mil navios, 150 mil tripulantes, 12 mil aviões, naquela área que o professor Poletti falou de manhã, nessa área, na área costeira. Então, é uma operação complexa, rápida, e você tem que conhecer as condições atmosféricas e oceanográficas para que você mantenha, inclusive, a vida das pessoas em segurança. Certo? Então, quando a gente pensa no que existe para que isso funcione, esse sistema funciona, a gente já está bem avançado nos tempos atuais em relação ao monitoramento do oceano e da atmosfera. Hoje em dia já tem diversos veículos autônomos, desde que fazem batimetria, até medição de correntes, os derivadores, como o Yuri bem colocou. Então, há todo um sistema já estruturado para para a coleta dessas informações, né? E esses dados, eles são recentes, se a gente para para pensar, os grandes bancos de dados, eles não são mais antigos do que 1970, 1980, por aí. Ultimamente, que a gente tem se diversificado a compartilhamento de informação, né? Por causa dessa capacidade de transmissão também. tudo isso offshore já existe, né? Porque é um sistema bem consolidado, mas a oceanografia operacional, ela tem muitas faces, ela não é só no oceano azul, ela também precisa funcionar na fronteira que está onde estão as pessoas, né? Por exemplo, de uma operação portuária, ou um exemplo de um embarque e desembarque de passageiros e por aí vai, né? E do que a gente reconhece da oceanografia operacional é que ela precisa descrever, né? De maneira amigável, num formato útil, né? Para o usuário final, o estado do mar atual e futuro, né? Então, quem vai fazer isso é o que se propôs a fazer isso, né? Quem vai lutar não é o usuário final, né? É o quem vai promover esse produto. E isso acaba tendo fundamentalmente necessidade de retroalimentação. Então, você sempre vai ter que atualizar esses produtos, né? Uma vez que você vai ter que verificar essas tendências e mudanças, fazendo os hidecasts, né? Ou os conhecidos calibragens de modelo. Então, você sempre tem que estar mantendo esse seu cenário atualizado, né? Então, isso nos remete à oceanografia operacional de todas as áreas, seja química, física, geológica, biológica, né? Então, ela pode ser socioeconômica, por exemplo, também ela tem uma série de facetas e aplicações, né? Mas, dentro da realidade aí, do cenário amazônico, né? Essas linhas coloridas, elas representam as rotas de navio. E quanto mais quente a cor, né? Mais navios passaram por essa roda, né? Então, a gente pode observar, falando especificamente aí da navegação mercante, né? Que a gente tem aí a porta de entrada da Amazônia é aqui, fica lá em Curuçá, né? Ou fica ali no Nubailique. A gente pode falar isso com propriedade, a gente que mora aqui, né? Mas a gente nem conhece tanto, assim, sobre esses sistemas, apesar deles estarem perto. Todo mundo já já foi ou pelo menos tem vontade de ir em Santarém. Eu fui poucas vezes, né? Sempre que eu passo estou na água, nunca desci na terra. Mas é uma área também, relativamente, que a gente tem até um apego cultural. Mas o que a gente tem de informação oceanográfica? O que a gente conhece, né? Do regime, do rio, as velocidades de correntes? O que eu tenho de input de dados aqui? Então, isso é tudo muito escasso, tudo muito, como a gente chama, né? Literatura cinza. São publicações que você não sabe se tem um valor, porque você não consegue qualificar o dado. Isso é um desafio que a gente tem que superar, né? Uma vez que a bacia amazônica é a maior do mundo, como todo mundo a gente aprende isso, acho que na primeira aula de oceanografia, é comentado sobre essa nossa localização e por isso as características, né? Mais de pesquisa oceanográfica também que a nossa faculdade tem, porque isso também não é à toa, né? A gente está falando de cinco trilhões de toneladas de água doce, né? de se desembocando numa fronteira completamente aberta, né? Então, há uma série de faces sedimentares, uma série de ambientes, né? De sedimentares também criados a função disso. Tem uma hora que é rio, tem uma hora que é mar, tem uma hora que é estuário, tem uma hora que é rio-mar, como o professor Pedro comentou de manhã. Então, a gente está nessa realidade aqui, mas uma vez eu lembro do Mário de Andrade e ele andou por aqui, pela Barra Norte e ele comentou que a Barra Norte era a monotonia do belo. Você era, é tudo tão grande que você não consegue nem apreciar direito, fica monótono, você não consegue diferenciar, você é uma formiguinha dentro da Amazônia. Mas acho que a gente, para além desse sentimento de pequenez, digamos assim, a gente precisa se lançar ao mar mais e criar, obedecer os padrões internacionais, inclusive, de coleta de dados e ir em frente, mesmo que às vezes a gente não tenha todos os recursos, mas a gente tem a inovação. Então, eu gosto muito dessa figura do professor Nitral, é de um artigo recente dele, tem uma galera de peso que ajudou a escrever, que mostra que esse período aqui de fevereiro a maio é o período de enchente do rio Amazonas, o período que a gente está vivendo agora aqui, por exemplo, e ele favorece o transporte hidroviário, isso que eu queria colocar como ponto, que uma vez que esses rios mais cheios nesse período, os navios podem ultrapassar com mais facilidade para dentro do rio, obviamente. aqui nessa região mais da fronteira do mar, a realidade é outra, a realidade é a forçante da maré, e eu concordo acima e embaixo da fala do Yuri sobre a importância da componente maré, e estudar cada vez mais esses dados. então, o que é que o navegante vê, na verdade, aqui, quando ele adentra, o cara está vindo lá da China, está vindo da Grécia, está vindo de qualquer lugar do mundo, afinal de contas são navios mercantes, navios feitos para navegar, então, quando ele chega aqui ele encontra barreiras naturais, como a gente sabe, todo estuário ele tem, ele vai ter depósitos sedimentares, dependendo do domínio dele, se ele é dominado por maré, dominado por onda, dominado por rio, ele vai ter um tipo de configuração de substrato. Os estuários de macro-maré, em geral, eles têm essas barras alongadas aqui, que são mais ou menos na direção das correntes, então, a gente tem essa realidade também nos estuários aqui da Amazônia, que, como falei, são as portas de entrada da navegação. Uma vez que a gente tem aqui nessa região mais para dentro, a gente tem localizado o porto de Vila do Conde, né, e por esse acesso aqui, né, os navios conseguem alcançar a cidade de Santarém e até mesmo a cidade de Manaus, que também tem uma importância aí no transporte de produtos de alto valor agregado, né, por causa da Zona Franca de Manaus. Então, é todo um marcabouço econômico e que deveria funcionar com mais conhecimento de dados, mas, como eu falei, ainda está tudo muito espacializado, não existe um hub central desses dados e, na praticagem, eu estou tentando fomentar essa criação, porque, quando a gente fala de navegação, a gente fala de números estratosféricos aí, de transporte, né, coisa de 400, quase 400 milhões de toneladas, né, eu não consigo nem imaginar o número, não fiz a continha ainda de quantos navios isso dá, né, mas o Brasil exporta muito minério de ferro, né, movimenta, né, entre a saída e a entrada, minério de ferro, petróleo, contêneres, contêneres vai todo tipo de produto, inclusive frutas ou outros produtos também mais elaborados e soja, né, então esse aqui é o carro-chefe do transporte de carga no Brasil e ao longo do Brasil tem soluções para que esse transporte funcione, né, trazendo para a nossa realidade aqui na Amazônia, o Brasil é o maior exportador mundial de soja e fica brigando ali com o americano, porque o americano vende mais barato e vende mais, né, mas o brasileiro, a produção brasileira sempre é uma crescente em relação à exportação e uma das soluções para o escoamento dessa produção é a utilização das hidrovias do norte através da conexão entre trem, conexão entre rodovias e os rios, né, então a partir dessa conexão de modais de transporte, né, isso é viabilizado, certo? Então, nesse sentido, após essa intermodalidade aí do transporte, uma vez que você começou a misturar, né, os meios de transporte, o chamado arco amazônico, que é essa região ali da saída do Rio Amazonas, o Rio Pará e também região do Maranhão, ela consolidou um espaço aí, né, na exportação de soja e milho, então hoje em dia 45% né, do exportado de soja e milho sai pelos portos daqui da Amazônia, então eles ganharam protagonismo, né, e a gente está falando de Vila do Conde, Santarém, né, Perfron, que fica lá em Barcarena também, do Porto de Itaqui, né, então os terminais privados, né, começaram também a se consolidar e encontrar essas soluções de logística, né, mesmo com essa escassez de informações. Bom, e aí, que embarcações são essas, né, porque qual é o tipo de navio que em geral a gente está comentando, né, então, normalmente os navios mais comuns de trafegar aqui na Amazônia são esses navios chamados de Handmax, né, mas eles também podem ser do tipo do Panamax, né, isso tem a ver com o tamanho dele em relação a alguma passagem. O Panamax é um navio que consegue passar no canal do Panamá, né, isso até antes da dragagem e preparação dos navios do canal do Panamá, que foi ampliado. Então, hoje em dia, já existe o pós-Panamax, etc., tem o Cape Size, que são navios que passam ali no Cabo da Boa Esperança, tem o Swell, Sais, enfim. Mas aqui na Amazônia a gente encontra três tipos de navios que são, que têm a ver com o tipo de material que ele está levando, que são os navios de container, os navios granelê, granelê, né, que podem levar soja, milho e também minério, uma vez que o minério é considerado grão também, o tipo de tratamento que é dado a ele, tem uma consistência um pouco pastosa, mas ele é considerado grão também, e os navios petroleiros. E agora está começando também, né, a questão do transporte de gás, gás natural, os navios tanque vão começar a trafegar mais aqui no ambiente amazônico, que é essa imagem aqui, né, quem, eu acho que é muito comum para a gente ver essa imagem, navios parados ali na frente de mosqueiro, embarcações atracando, um barco parado ali na frente de Coraci, é muito comum. Então, a gente está falando disso daqui, dessa navegação mercante, que também é apoiada, né, por empurradores, uma vez que esses navios são de grandes dimensões, eles não podem passar, por exemplo, em algumas regiões como os estreitos ou regiões muito rasas, né, enfim. Então, para que essas embarcações, elas possam navegar em segurança de acordo com os critérios que a própria marinha vai determinar, né, a marinha como autoridade marítima, ela tem como missão garantir aqueles três pilares que a gente falou, né, a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica. Então, esse é um critério fundamental para que algum empreendimento vá para frente, né, a marinha, ela fiscaliza isso. E um órgão internacional chamado Organização Hidrográfica Internacional determinou qual é a quantidade de erro que você pode ter num banco de dados ou no banco de dados ou num mapa de acordo com a sua necessidade. Na prática, o que que isso quer dizer? Que quando eu tenho que fazer um levantamento relacionado aqui, nessa parte aqui, onde eu saber como é o fundo é fundamental para o meu empreendimento, eu tenho que errar o mínimo possível, né, eu vou ter que fazer desde identificação de alvos submersos, eu vou ter que detectar o fundo, ou seja, fazer trabalho de sedimentologia, e vou ter que fazer uma cobertura de 200% do fundo, né, e daqui a pouco eu vou mostrar o que é esses 200%, tá? Então, essas categorias aqui, um A até ordem exclusiva, são a categoria de dados que valem atualizar uma carta náutica, na prática é isso. Enquanto esses outros dados aqui são dados de exploração, o chamado levantamento hidrográfico expedito, ele vai atender alguma necessidade, mas ele não pode ser utilizado para esse cumprimento ali dos três pilares da marinha, digamos assim, para a gente não estender muita explicação. Tá? Então, isso daqui é a matriz de erro, que a gente, é o nosso V0, para começar a fazer os trabalhos obedecendo os critérios internacionais e também da marinha. Uma vez que você mapeou, a embarcação não tem uma atitude estática. Ela vai ter movimentos, movimentos de pitch, row, row, ela rolar no próprio eixo dela, o have, que é ela quicar, a embarcação quicar na água por causa da onda, o pitch, que é o balanço da proa, popa, yaw, você perder a guinada, então, enfim. E tudo isso são eventos típicos do ambiente marinho, ação do vento, ação das ondas, ação das correntes de maré, interação com outras embarcações, então, isso tudo vai causar variações na estabilidade da embarcação. Então, o seu mapeamento tem que ser o mais correto possível para que essas movimentações aqui da embarcação não prejudiquem a navegação. E, da única maneira de você fazer um levantamento dentro desse padrão específico internacional, é você controlar todos os offsets, você saber medir a maré corretamente, saber qual é o nível que você colocou o transdutor, se você está medindo na superfície de baixo do transdutor, ou a partir, você vai a partir de algum outro dato que você colocou, sensores de movimento, sensores de... Só um minutinho aqui. Perdão. Sensores de movimento e de modo que você diminua a propagação dos erros, né? E quanto mais você controla esses offsets aqui, mais próximo você está de um LH de ordem exclusiva. E quando a gente fala de 200% de cobertura, a gente está falando disso daqui, né? Você especialmente multifacial sai descansionar, né? Você passa numa área, depois você tem que fazer uma sobreposição de 50%, né? Necessariamente. então com isso você consegue identificar o mesmo alvo três vezes, né? Em três perspectivas, né? A perspectiva superior, a perspectiva de Boreste e de Bombord. Então esse é o objetivo de um recobrimento de 200% para que você mateie corretamente. E quando a gente fala de um LH, por exemplo, que não vai para a carta náutica, a gente fala de uma cobertura de 5%, que é mais ou menos a abertura do feixe de um monofixe, né? Tem mais ou menos 5% ele cobre do fundo. E todos esses dados, né? Eles precisam ser aplicados na, como falei, Nessas questões do movimento do navio. Aí eu trago aqui um navio tipo, mostrando quais são esses movimentos que ele pode sofrer. Então, atualmente, né? o pensamento clássico é determinar o chamado o KC estático. O KC é Underquill Clarency, que a gente pode chamar também de folga abaixo daquilha, né? Tem muita gente também conhece como pé de piloto, né? Então, o navio, todo navio que adentra uma região, ele tem que obedecer esse pé de piloto mínimo. Então, a ciência moderna está entendendo que essa folga pode ser dinâmica, uma vez que os processos que afetam a atitude da embarcação, eles também são dinâmicos, né? E a gente, dentro desse pensamento aqui, a gente já conseguiu alterar o calado, caldado, não, calado. Calado é a parte que fica abaixo, né? da linha d'água, é o draft, chamado draft. Então, a gente conseguiu apenas fazer os estudos de maré, sem dragagem, sem nenhum tipo de intervenção de engenharia, a gente conseguiu alterar o calado aí, de 12,10 para 13,80 em Vila do Conde, e agora a gente está fazendo testes com 11,90 no Rio Amazonas, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que significa isso, para cada um centímetro a mais de calado, eu consigo carregar 66 toneladas, né? Numa embarcação. Então, isso melhora muito a eficiência, isso acaba gerando uma sequência aí de ganhos, tá? Mas a gente não pode esquecer que a gente está num ambiente dinâmico, num ambiente turbulento, e que o tempo inteiro você tem que estar sabendo determinar os seus níveis de referência, né? Você tem que determinar com adequabilidade, com precisão, dentro dos critérios internacionais, para que você não ofereça riscos, né? De encalhe, riscos de interação do navio com o fundo, sem uma previsão, alterando a capacidade de manobra da embarcação, né? Então, é isso que a gente persegue, né? E existem duas legislações que deixam bem claro, né? Como isso deverá ser feito, né? Uma é a norma 25, que fala como você deve coletar os dados, né? De hidrografia, e a outra é a norma 33, que fala sobre como você pode implementar um sistema de folga abaixo daquilha, Como você pode, dinâmica, folga dinâmica abaixo daquilha. Então, a gente está dentro desse viés, reconhecendo as características da plataforma amazônica, como um setor arenoso, outro setor que tem depósitos de lama, depósitos arenosos, relíquias, um tipo de sedimentação como se fosse um delta afogado. Então, com base desse conhecimento histórico, a gente está montando as estratégias de melhoria da navegação dos navios aqui. Reconhecendo também que a nossa região é mais afetada por ondas geradas localmente do que por ondas de suel, né? A gente não tem uma influência tão grande assim de eventos extremos que causam ondulação significativa aqui. Então, a gente tem muita influência do vento local na ondulação. Então, com base desse conhecimento, o primeiro dos trabalhos que a gente fez foi no canal do Quiririm, onde a gente mediu, a gente ocupou sete estações. Uma delas é uma estação que estava fora, cerca de 35, 40 milhas do Recordo, longe, mais ou menos 120 quilômetros distante da ilha dos Guarás. E a gente ocupou aqui e fez estudo com um ecobatímetro e um GPS de precisão, de alta precisão com erro milimétrico. E a gente descobriu que a maré nessa área é igual a maré aqui. Então, se eu ocupar aqui, eu consigo saber as janelas de maré para ultrapassar esse estuário aqui, que é a região mais crítica da passagem do Rio Pará, é o canal do Quiririm. E agora tem outras opções de estudo aqui pelo canal do Espadarte, mas aqui para dentro a área já é profunda. Até aí a gente percebeu que a característica mais oceanográfica do estuário do Rio Pará vai até mais ou menos Zé de Soury, não se estende muito ali até Mosqueiro. Em Vila do Conde a gente já tem uma característica plenamente fluvial, embora a gente esteja ainda falando de médio estuário. E a gente consegue enxergar várias, pelas análises harmônicas e estudo de variação do nível médio, a gente percebe vários sinais, sinal de longo período, sinal de ondas de quatro ciclos, enfim, tem uma publicação que eu estou terminando de fazer sobre isso. E a janela de maré é a hora da pré-mar, literalmente, que o navio tem que estar lá para poder ultrapassar a zona crítica. Então, se a gente soma 10 metros de profundidade com mais 5 metros de maré, a gente consegue entender aí por que esses navios de grande calado conseguem passar na nossa região. E o desafio agora é levar isso para fora do Rio Amazonas, já que as profundidades são mais, são menores, em torno de 10 metros, e o substrato é lamoso. Então, a gente analisou 60 passagens de embarcações mercantes, verificando os dados que já fizeram, e aí foi observado que o trecho crítico é essa área inicial aqui, a área mais rasa, né? E aí, começou esse trabalho, então, de monitoramento ambiental, né, para que o navio sempre estivesse no momento certo, no local certo, para ele não perder a onda da maré, né? Então, esse é um projeto que já está desde 2017, e a gente já conseguiu identificar alguns padrões, né, desses dados de maré, com principalmente a influência da chuva, né, que favorece o... a... favorece que tenham pré-mares mais elevadas na região oceânica, né? Isso parece uma coisa meio óbvia de acontecer, mas é engraçado você perceber que, numa área de mais de 150 quilômetros distante do continente, você ainda tem influência da descarga fluvial, né? Então, esse gráfico mostra aqui, essa curva em cinza que está por trás é a variação do nível do Rio Amazonas e Santarém, e essas curvas em verde são as pré-mares em Ingarapé Grande, que fica bem aqui, já fica na foz do Rio Amazonas. Então, a gente percebe claramente, né, que no período de enchente aqui, ó, do Rio Amazonas, as pré-mares também são máximas, né, e coincide também com o período ali de coleta, né, da safra da soja. Então, esse período aqui é o máximo para que você consiga aproveitar a eficiência e o máximo de carga para ser levado. O desafio é, como falei mais uma vez, a gente está com dificuldade de determinar níveis de referência, né, o desafio é que pela regra da marinha, a maré que você tem que usar é essa azul e vermelhinha aqui, ó, lá embaixo, que quando a gente confronta com dados de modelagem, né, são cerca de um metro, um metro e quarenta menores, né, então, esse desafio aí de encontrar que a marinha é muito conservadora na hora de fazer as suas análises, mais a modelagem a gente consegue ampliar, consegue colocar outros impulsos, então, o desafio é encontrar o meio termo. A gente já fez alguns experimentos, né, de fundeio nessa região, né, é verdade, esse bilhete que eu estava lá, fiquei 20 dias lá embarcado, né, e a gente percebeu que há uma intensa variação, por exemplo, de propriedades físicas mesmo da água, como variação da densidade, e um claro sinal aqui, né, da variação da maré, onde praticamente nas baixas mares eu tenho uma água, agora tem que chamar o iã, e água salobra, água um pouco salgada, mas na pré-mar eu tenho as águas mais densas, né, obviamente é por conta da inclusão da água do mar, e isso tem um impacto positivo, porque quanto mais densa a água, maior a flutuabilidade da embarcação, então, uma conta que a gente já fez aí também, essa equação vem de engenharia naval, a gente descobriu que para eu ter um ganho, uma compensação de 5 centímetros, né, uma água com essa densidade aqui já favorece, né, então, a gente está caminhando para a aplicação desses dados, né, isso aqui é outro dado do, do, de batimetria em duas frequências, e comparado com o dado do, o mesmo experimento que a gente fez no Rio Pará, a gente fez no Amazonas, e a gente conseguiu concatenar essas informações, né, mas ainda assim isso é um método ainda ortodoxo, né, para a marinha, não está dentro ainda daquele campo das regras da OHI, né, mas a gente vai fazendo, e o que a gente descobriu é que as profundidades, né, para serem determinadas no Rio Amazonas, elas têm uma diferença até de 35 centímetros, se você coletar o dado na Baixa Mar, ou se você coletar o dado na Preamar, então isso também já está nos levando para outras mentalidades de coleta de dados e outros planejamentos, né, de modo que a gente também aproveite com maior eficiência, né, a janela de maré ali na região, mas também ciente do que que é fundo duro, o que que é fundo náutico, e qual é a margem de segurança mesmo, é, então esses experimentos já estão acontecendo agora na Barra Norte, esse aqui foi um navio que passou com 11 metros e 70 de calado, e ele conseguiu passar com uma folga abaixo da quíbia, na casa de 70 centímetros, às vezes até um metro, mas ainda não está muito claro se o que tem embaixo é loma fluida, se poderia ser mais, né, então a gente está, a gente está batendo cabeça com esse negócio aí, né, aqui mais alguns dados sobre a travessia, aqui uma projeção em lat-long, né, para a gente entender como foi o percurso, e aqui a variação da velocidade ao longo do percurso, né, ele entra devagar ali esperando a maré, então na hora que a maré está na enchente, ele tem que ir contra a maré, aí ele não tem jeito, ele tem que ir contra a maré mesmo, tem que ir na enchente, né, e a partir do momento que ele chega ali na pré-mar, aí ele dá máquinas adiante e consegue fazer a ultrapassagem, né, mas isso daí tem efeitos também no navio, né, o navio pode afundar mais, né, que é o chamado squat, mas o importante é você manter o KC, né, que é essa distância abaixo daquilo, acima de 70 centímetros, né, e a gente faz análises também, considerando normas internacionais, e uma delas é o fator do navio, que é a relação entre o calado e a profundidade, né, quanto mais próximo de um esse valor agarrou, porque quer dizer que o navio vai calhar, né, se o calado está igual à profundidade, não dá, então o ideal é sempre você ter mais profundidade do que o calado, né, então essa essa conjuntura aqui, ó, que está abaixo desse fator mínimo, a gente está trabalhando para diminuir também, incluindo, inclusive, utilizando a própria norma da Pianchi, que fala sobre o conceito de trabalhar com a natureza, que é exatamente você respeitar o o estado e as dificuldades, as peculiaridades, mas para seu benefício, não pensar em uma intervenção primeiro, né, então ele tem etapas de execução, né, para essa região lá da Barra Norte, a gente está nesse, foi para o step 2 aqui, né, a gente está com essa boia lá afundeada, agora deu um problema de transmissão e provavelmente a gente vai ter que resgatar ela para fazer algum ajuste, né, e ela está lá na Barra Norte, mano, e, mas o importante desse projeto, né, é você sempre identificar as oportunidades de ganha-ganha, né, não adianta só um lado ganhar, só a praticagem ganhar, só a marinha ganhar, né, e aqui uma série de outras dados que a gente tem utilizado para fomentar esse trabalho, as diferenças que tem de profundidade, né, no Rio Amazonas, né, então há uma série de ações ocorrendo, né, e agora a gente precisa ter essa central de informações aí, digamos, porque o próximo passo de mapeamento, de cartografia náutica, é as informações estarem encamadas, né, então isso já é uma realidade, por exemplo, na marinha, né, e os produtos que você gerar dentro dessa linguagem também, né, que é a linguagem S100, elas só vão te favorecer também para você divulgar melhor seu trabalho e para que ele converse com outras plataformas e você, assim, consiga repetir, né, o método e fazer análises mais acuradas sobre isso, né, e a evolução disso vai ser a e-navigation, né, esse e-navigation não é de eletrônica, mas é de em Hassel, é uma navegação melhorada, né, então a partir dessa série de dados, né, vai auxiliar o comandante da embarcação para tomar a melhor decisão, que horas ele tem que chegar, o horário que você vai ter praticagem ou não, as questões de rebocadores e tal, então eu vejo a oceanografia, até destaquei aqui em amarelo, eu vejo as ciências oceanográficas atuando, muito especificamente falando da minha atuação, né, vejo a oceanografia atuando muito nessa área aí, certo? E, como bom paraense, eu nunca tiro o olho disso daqui também, né, que é o outro lado da moeda, não adianta a gente pensar tudo é muito legal, é mernavio mercante, não sei o quê, e esses caras aqui não levaram nenhum benefício, né, então, uma coisa que eu faço dos meus trabalhos é envolver essas pessoas aqui na hora de fazer coleta de dados, eles também me ajudam a coletar, né, e eu tento aí de alguma maneira colocar uma sementinha aí nesse grande complexo que a gente tem de potencial de navegação, de aproveitamento sustentável, né, combinando, obviamente, com a década dos oceanos e com os ODS, sobretudo. Então, eu vejo essas atividades muito dentro aqui do ODS 9, né, a questão da indústria, inovação e infraestrutura necessária, que a gente pode criar infraestrutura sem agredir o ambiente, e acho que esse é um caminho que vai conseguir gerar benesses aí para muita gente. E é isso, pessoal, então, isso foi um pouco dessa minha visão sobre o sonografia operacional na Amazônia, e estou aí. Muito obrigado. Obrigado, Ederson, pela excelente palestra, né, trazendo realmente um conhecimento prático aplicado, né, de todo o desenvolvimento da oceanografia, principalmente da oceanografia física, é muito bom ver esse seu trabalho, que é uma referência aqui para a região, e como ela é importante, né, para várias atividades, principalmente atividade de navegação, atividade socioeconômica, né, como um todo aqui. E que desafio, né, esse processo todo de viabilizar a melhoria do processo de navegação aqui na região. Então, queria parabenizar mais uma vez você, pelo excelente trabalho, né, que você desenvolve aqui na região, realmente se tornou uma referência nessa linha, e é um, é muito bom ver isso. Temos uma pergunta aqui, Ederson, depois também eu quero fazer uma pergunta para você. O Masayuki Okajima, ele pergunta, professor Ederson, existem embarcações que adentram o estuário do rio Pará apenas em Maré de Cisija devido o seu grande porte? Então, o que acontece honestamente é que as embarcações elas têm um limite, né, de de tamanho, aquela configuração que a gente colocou. para o rio Amazonas, o máximo, a maior embarcação que pode entrar ali é 12 metros e 10 de calado, porque mesmo na maior maré e quinocial, ele não vai conseguir passar ali, mas para quem entrava com 11,50, você chegar próximo de 12,10 já é alguma coisa, isso já muda o cenário. No estuário do Kiriri, as embarcações já são bem maiores, a gente já tem embarcação de quase 14 metros de calado, que aí já é um outro tipo de embarcação que vem aqui uma, duas vezes, três vezes por ano, aí essas sim no canal do Kiriri elas precisam entrar numa condição especial aí de maré. Certo. Aproveitando, né, a deixa, né, essa, para quem não entende pensa que é pouco, ah, só um metro, meio metro, mas isso, né, em valor financeiro, né, em valor de transporte, muita coisa, né. Tem uma, tem uma continha meio, meio redonda, meio quadrada para redonda, né, que fala que 10 centímetros é um milhão de dólares, né, por navio. então o cara que quer mandar logo o frete dele, ele paga muito menos caminhões, né, para transportar, já que ele vai levar mais para o navio, né, então são negociações lá em cima também, né, negociações aqui embaixo, né, as coisas que a gente tem são essas. Pois é, então diante dessa, né, dessa, desse valor que existe, os centímetros, né, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você, né, qual a sua opinião, a gente escuta sempre, às vezes, alguns comentários sobre o processo de dragagem aqui na, na nossa região amazônica. Marcelo, eu acho, assim, que tudo tem que, tem que partir do ponto de vista da matriz logística, né, não adianta eu dragar porque eu quero que fique fundo, você tem que saber se vai ter carga, como essa carga vai chegar, né, se eu não vou afetar comunidades tradicionais fazendo esse empreendimento, se eu não vou alterar, né, algum padrão de circulação, então eu sou bem, eu sou bem cético em relação à dragagem aqui na Amazônia e acho que ela funciona muito bem em ambientes mais estabilizados e eu acho que pela falta, como eu falei durante a palestra, né, pela falta de informações, né, você tem mapeamentos de um jeito, depois você tem de outro, você tem só um pedaço, você não consegue nem afirmar, né, então eu acho que o risco de você dragar uma vez e depois várias vezes é maior do que 50%, né, então eu tenho essa impressão. é um tema, né, polêmico que sempre gerou discussão da eficiência, né, desse método aqui na região, uma vez que o transporte também de sedimento aqui é uma ordem de grandeza grande, né, então até que ponto é viável, né, economicamente também, né, o processo de estar dragando sempre. se eu tivesse uma draga eu ia dizer, não, claro, tem que dragar, draga aí. Pois é, mas é muito importante ouvir sua opinião como grande especialista, né, nesse processo como um todo, porque vez ou outra a gente escuta, vamos dragar, como se fosse fácil, tirar e aí é o meu problema. E a gente sabe que às vezes está até, né, desenvolvendo outro problema e não só resolvendo um. E principalmente a gente já está todo demarcado, né, vamos torcer para que nesse próximo governo não caia essas demarcações aí de áreas ambientais, de reservas extrativistas, para que nenhum tipo de empreendimento agressivo, né, se imponha sobre essa luta que foi, né, você conseguir demarcar esses setores, esses territórios, né, então acho que precisa ter essa responsabilidade socioambiental também, para além do benefício econômico, né, então acho que hoje em dia ninguém quer mais pagar esse recibo não, só se for, só se mandar mesmo. Perfeito. E assim, a importância que você mostrou para todos nós da oceanografia operacional, né, como ela pode viabilizar, né, otimizar toda uma atividade, seja ela qual for, né, seja um processo econômico, um processo científico, ambiental, e aí eu finalizo, né, com mais um comentário, né, a oceanografia operacional é muito importante nessa parte de aquisição de dados em tempo real, e tal, transmitindo, mas o que você acha também de termos modelos operacionais, né, modelos que estão rodando em tempo real para, é uma coisa que ainda estamos longe, né, de ter, porque primeiro a gente tem que ter uma boa base de dados, mas eu acho que a modelagem operacional também, ela poderia ajudar bastante nesse processo que é que seja a gente. Sem dúvida, né, especialmente falando nesse caso aí de calado, de embarcação, risco de encalhe, né, esse modelo, ele necessariamente tem que ser dinâmico, porque um dia você pode ter uma maré que te beneficia, mas outro dia você pode ter um estado de marco que altera, então acho que essa modelagem operacional é fundamental, inclusive a escala dela, né, os boletins vão sair, você tem um boletim de sete dias, um de setenta e duas horas, um de vinte e quatro, eu acho que isso vai ajudar a pirâmide da logística como um todo, desde o cara vai saber o horário certinho que ele tem que ir para o rebocador até o horário que o navio sabe que ele tem que passar naquele ponto ali, então acho que isso é um próximo passo, a gente tem que correr atrás disso também, né, aproveitar essas massas críticas que estão sendo criadas aqui, né, e a gente tem a vantagem de já conhecer o ambiente, saber como chegar nos pontos, que para alguns é inóspitos, né, mas entendo que isso é fundamental, e é algo que eu estou buscando também, estou fazendo meu cursinho aí de programação também, porque é ralado, fica ali no Excel, né, e tal, vamos melhorar aí o processo. Perfeito, Anderson, fica aí o desafio para essa geração nova aí, né, que está vindo, que está especializando, puxando um pouco também, né, da palestra do professor Pedro Valfi, as necessidades que temos, vamos desenvolver, trabalhar em cima disso, sempre em cooperação, né, dando continuidade a todo o trabalho que já vem sendo feito, né. E eu fico feliz de conseguir cavar essa vaga, né, também dentro da praticagem, é, eles, obviamente, eles têm esse conhecimento, mas eles não, não tinham ainda, assim, uma abertura para ouvir um profissional, né, era uma conversa muito praticada de marinha, e o pessoal de marinha é um pouco mais, assim, não sai muito da caixa, né, então, eu fico feliz de estar nessa posição agora, futuramente consolidando, espero ter uma equipe maior também, e poder contribuir com informações aí também para a faculdade, seja com trabalho de graduação, né, ou fazendo eventualmente algum experimento por oportunidade, acho que isso que é importante, essa sinergia. Ok, obrigado, professor Aderson, pela excelente, né, palestra, acho que foi, foi muito bacana, né, desse trabalho sendo realizado aqui, particularmente, já conhecia um pouco, né, do seu trabalho, mas acho que vai ser inspirador para vários avantes que estão assistindo agora, estão trilhando o caminho na somografia. Muito obrigado, e seja sempre bem-vindo, né, ao nosso programa, estamos também à disposição para trocar ideias em prol da ciência, né, aqui na região. Beleza, muito obrigado, bom evento, estou assistindo aqui caladinho, estou adorando, parabéns a todos aí. Obrigado, Aderson. Até mais. Até mais. então, agora, vamos, vamos ver se eu acerto agora, né, o cronograma. Pronto, então, agora a gente começa, né, a apresentação dos alunos da pós-graduação através dos seus trabalhos. Então, a Lorena já está aí, né, Lorena? Chamei antes da hora. Foi, me deixou noidinho. Desculpa. Bom, gente, a Lorena, né, Lorena Miranda Diniz, que ela é graduada em licenciatura em Geografia aqui pela Universidade Federal do Pará, né, e ela é integrante do grupo de estudo Marinho e Costeiro, do jeito que dá a UFPA. Lorena, bem-vinda, né, estamos ansiosos para ver o seu trabalho. Obrigada, professor. Lembrando do sininho com 15 minutos, tá? Tá. Mas tem uma tolerância porque o Marcos não pode apresentar, então, fique à vontade. Tá, ok. É, só uma dúvida aqui, tem que compartilhar o ecrã inteiro, é isso? Acho que sim, né? Já está aparecendo, Lorena. Já estamos vendo a sua apresentação. não, não foi essa aqui. Gente, deixa eu tentar aqui. peraí, Romy, aqui a apresentação do jornal, apareceu um outro slide. E aí, caralho, 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 E aí, Pera aí, pessoal, rapidinho que tá... Eu acho que agora vai. Tinha ido um modelo anterior, eu fiz algumas alterações. Agora. Gente, eu não estou me entendendo com esse... Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, professor? Sim, tá aparecendo, Lorena. Tá, tá aparecendo. Então, gente, depois dessa confusão aqui. Então, como o professor Rony, que já me apresentou, né? Eu vou mostrar agora para vocês a pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui no meu mestrado, que é intitulado Erosão ou Acreção nas Ilhas Oceânicas do município de São João de Pirabas, aqui no Nordeste Paraense, né? Então, meu orientador é o professor doutor Mamário Robrini. Então, gente, fazendo o apanhado geral, né? Como a gente tem um tempinho um pouco corrido, eu resolvi fazer a introdução e a área de estudo de forma conjunta. E vou começar falando, né, do... Que o município de São João de Pirabas, ele está inserido, né? No setor 5 da zona costeira e estuarina paraense, que é um setor que é caracterizado, né? Esse aqui de cordilás, que ele é caracterizado pela presença de falsas rias, né? Que são vales afogados, na forma de estuários e baías que recortam a linha de costa e, além disso, também contribuem para o aporte sedimentar aqui nessa área. Então, toda essa região aqui, né, da costa nordeste paraense, ela é uma costa que sofre constantes descontinuidades, né? Devido à presença desses estuários, né? É importante também falar que aqui nesse setor ocorre a presença de sedimentos recentes, né? Que foram depositados durante o período do quaternário, durante as oscilações do nível do mar. Então, são sedimentos arenosos, agelosos, rios, coagilosos e etc. Já aqui, né, eu estou mostrando para vocês as três ilhas que eu estou pesquisando, que seria a ilha de Itarana, a ilha da Fortaleza e a ilha do Coqueiro. E eu destaquei aqui, né, alguns agentes físicos que contribuem, né, na geomofologia e na dinâmica costeira dessas ilhas. Então, essa área, ela é influenciada por um regime de macro-marés em semi-diurnas, né, que tem uma amplitude de 5,7 metros, correntes de marés que alcançam 1,08 metros por segundo, ondas abaixo de 1,5 metro, ventos alíseos, né, de leste e nordeste, a precipitação está em torno de 2,500 a 3 mil milímetros por ano, além de uma sazonalidade climática local, que a gente já conhece, né, que nos períodos de novembro a maio, a gente tem um período chuvoso, e de junho a outubro, a gente tem um período aí menos chuvoso, né, que corresponde a inverno e o nosso verão, respectivamente, né. Então, todos esses agentes, eles contribuem, né, eles atuam na geomofologia dessas ilhas, e, consequentemente, na mobilidade da linha de costa. Tá, então, deixa eu passar aqui. Com base nisso, a minha pesquisa, ela tem dois questionamentos, né, que é justamente como se distribuem os processos erosivos e de acreção ao longo da linha de costa dos municípios de São João de Pirabas, e qual a ilha oceânica que sofre mais erosão ou mais acreção. Então, daqui a pouquinho, a gente já vai estar vendo alguns resultados sobre esses questionamentos, né. E os objetivos do meu trabalho tem como objetivo geral analisar a mobilidade da linha de costa, das ilhas pertencentes ao município de São João de Pirabas, num período entre 1974 a 2020, que tem aí um intervalo de 36 anos, e os objetivos específicos, é justamente analisar o deslocamento linear da linha de costa, da linha de costa, através do parâmetro estatístico NSM do DSAS, né. E também estarei utilizando essa ferramenta para facilitar a quantificação dos meus resultados. E o outro objetivo específico seria quantificar as taxas e avanço e recuo em metro por ano através do parâmetro estatístico EPR, também do DSAS. Então, como justifica do meu trabalho, como justificativa do meu trabalho, eu tenho, quando eu comecei, né, quando eu entrei, assim, no mestrado, eu comecei com o meu orientador, e aí a gente fez um levantamento de pesquisas que já tinham sido realizadas aqui na costa nordeste paraense, e nós observamos que o município de São João de Pirabas, ele é um município que não tem muitos trabalhos que foram realizados nesse trecho. Então, apenas dois trabalhos podem ser destacados, que seria o trabalho de Silva Júnior, que foi sobre a morfoa e estratigrafia da ilha de Itarana, e também o do professor Vladimir Távora, que foi sobre a formação Pirabas na ilha da Fortaleza, né. Além disso, também tem a presença, né, de algumas comunidades e vilas de pescadores nessas ilhas. Então, qualquer processo que possa afetar a vida deles precisa ser investigado, e isso é uma das justificativas também do meu trabalho. Além de que a minha pesquisa visa contribuir com o conhecimento científico, né, a ser mais um trabalho sobre a zona costeira paraense. E essa pesquisa também, ela se enquadra dentro de uma sequência de áreas que foram escolhidas dentro do projeto Orla. Quanto à metodologia do meu trabalho, né, a primeira etapa é a escolha e aquisição das imagens de satélite, e aqui na minha pesquisa eu estou utilizando as imagens de LandSat, né, e o primeiro motivo, né, de escolha delas é porque elas são imagens gratuitas, onde a gente consegue elas na base de dados da OSGS, só uma gratuita, e elas também já vêm georreferenciadas, e a escolha delas, gente, fizeram até essa pergunta hoje de manhã para a Diandra, por que que nós escolhemos aqueles determinados anos? Então, a gente faz uma análise prévia dessas imagens, ver quais são as imagens que não têm tantas nuvens, né, para poder utilizar aquela imagem. Então, por exemplo, é super inviável a gente pegar uma imagem que corresponde, por exemplo, mês de abril ou março aqui da região amazônica, porque essa imagem do LandSat vai estar coberta de nuvens, então é quase impossível a gente utilizar essas imagens. Então, geralmente, a gente pega lá para o mês de setembro, mês de agosto, julho, que são imagens que vão estar limpas, assim, de nuvens, né. Após a aquisição dessas imagens, é feito um cálculo de erro geométrico e acumulativo das imagens, haja visto que no momento de captura da cena, essas imagens, elas vêm com distorções geométricas, e a partir desse momento também a gente faz o processo digital das imagens, a interpretação e a vetorização das linhas de costa para posteriormente sobrepor esses vetores, né, que são as linhas de costa correspondentes de cada ano, a gente sobrepõe eles na imagem mais recente e aí faz a aplicação do DSAS e dos seus parâmetros. Então, a partir desse momento a gente consegue ter todos os resultados, porque o DSAS ele é uma ferramenta chatinha de se mexer, sim, mas ele facilita bastante a quantificação, né, e aí é só exportar esses resultados, que ele gera nenhuma tabela de atributos para o Excel e a partir daí a gente consegue fazer a quantificação de todos os cálculos. E, por fim, praticamente dessa etapa, né, é feito os mapas, os gráficos e as tabelas que vocês vão estar vendo aqui no meu trabalho também. Então, essas foram as imagens que eu utilizei no meu trabalho, né, a Lunt7-5, Lunt7-7 e Lunt7-8 dos anos de 1984, 2001, 2014 e 2020, todas com resolução espacial de 30 metros. E aqui eu separei esse espacinho para explicar um pouco para vocês sobre o DSAS, né, então, alguns chamam de DSAS, outros chamam de DISSAS, mas a gente acaba chamando aqui de DSAS, então ele é uma ferramenta que utiliza parâmetros estatísticos para calcular taxas de variação entre uma série vetorial, que seria nada mais também do que os vetores da linha de costa, né, facilitando a interpretação. Então, eu acho que vocês estão conseguindo visualizar aqui nesse mapa da ilha de Tarana, né, que o DSAS, ele, ele precisa de uma, de uma baseline, né, que nós temos que criar essa, essa baseline em offshore ou no shore, e aí, a partir dessa baseline, os transectos, eles, eles vão partir dessa linha de base e vão intersectar todos os vetores e, a partir daí, ele vai conseguir fazer o cálculo, né, de quanto que foi essas medidas de variação. O DSAS também, ele, ele trabalha com vários parâmetros, mas na minha pesquisa, com os objetivos que eu quero, é apenas o NSM e o EPR já me dão esses resultados que eu necessito. Então, o NSM, ele calcula a distância entre a linha mais antiga e a linha mais recente, né, ele dá um resultado em metros, podendo ser positivos ou negativos. Os resultados negativos, né, eles correspondem a erosão costeira, ou seja, naquela, ali naquele transecto, ali naquele trecho que teve um valor negativo, é um sinal de que teve erosão naquela parte. E quando é positivo, teve a criação. E o EPR, ele calcula as taxas anuais, ou seja, ele pega a distância entre, entre a linha mais antiga e a linha mais recente e divide pela quantidade de anos que você está analisando. e no meu caso são 36 anos, né, de 84 para 2020. Então, para reforçar um pouquinho sobre a metodologia, né, foi algo que o professor Pedro Valfi até falou hoje pela manhã, é uma metodologia que já é conhecida e vários trabalhos já foram realizados aqui na Costa Paraense utilizando tanto imagens de satélites quanto a aplicação do DSRS para obter esses dados de variação. E aqui estou mostrando um pouquinho dos resultados para vocês, né, na ilha de Itarana. Na ilha de Itarana, é, coloquei uma paleta de cor para que ficasse mais, é, tipo assim, fácil da gente visualizar onde que ocorre erosão e onde que ocorre acreção. Então, nos, nos transectos que são essas linhas aqui, é, de cor verde, eles representam acreção, tá, e nos que estão de cor vermelha, laranja, amarelo, representam erosão. Então, vocês podem observar que tanto no NSM quanto no EPR, ele tem praticamente os mesmos resultados, as mesmas cores para cada transecto, né, e aqui na ilha de Itarana a gente pode perceber que há uma distribuição, vamos dizer, que equilibrada entre, entre esses, esses transectos de erosão e de acumulação. Já na ilha, ilha da Fortaleza, é, vocês já percebem que há uma concentração de erosão bem aqui nessa, nessa extremidade aqui da, da, da ilha, eu acredito que seja porque essa parte da ilha esteja mais exposta, ela é uma, é uma parte que, é, está sendo influenciada por dois estuários, né, que na variação de maré acaba, acaba erudindo alguns sedimentos daí e é interessante também que a acreção, ela ocorre nas áreas adjacentes, ou seja, nas laterais dessas ilhas. Então, pode ser que ocorra aí algum tipo de transpasse de, é, algum tipo de transpasse de sedimentos em que os que são erudidos aqui dessa parte onde tem esses, esses transectos vermelhos, eles acabam sendo trazidos, né, para essas outras áreas da ilha. Aqui no, 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 no mapa de EPR também o mesmo resultado. Já na ilha da Fortaleza, ela foi a ilha que mais sofreu alterações na linha de costa e é predominante, a gente já observa, né, a quantidade de transectos da cor verde. Então, é um indicativo forte de que nessa ilha ocorreu mais acreção do que erosão. Então, poucos transectos estão na cor vermelha e na cor laranja, a maioria mesmo é na cor verde. Aqui eu fiz um, não sei se dá tempo de falar ainda, mas acho que dá. Na ilha de Itarana, ela tem uma extensão de aproximadamente 20 quilômetros, né, e deu um total de 184 transectos, nos quais 120 transectos foram de erosão, tiveram valores negativos e apenas 64 tiveram valores positivos. A média total, já considerando valores positivos e negativos, totalizou menos 21,72 metros durante todos esses 36 anos. Então, isso significa que essa ilha, ela tem uma predominância a processos erosivos, né, isso também pode ser observado aqui na média total de EPR, né, já considerando também já valores positivos e negativos, onde tem uma taxa anual de menos vírgula menos 0,59 metros por ano. Então, aqui a gente percebe que é uma ilha que está sofrendo um processo de erosão, apesar de que na taxa de EPR, né, é uma é uma diferença tipo assim mínima, como se fosse 59 centímetros por ano essa diferença, né, já aqui na ilha de Fortaleza, ela tem aproximadamente 9,5 quilômetros, teve um total de 114 transectos, dos quais 83 foram negativos, né, de erosão e apenas 31 foram de avanço. Então, vocês percebem que já há uma erosão maior aqui, que se a gente for analisar a média total, do NSM, ele também é um indicativo de erosão com uma média de menos 87,07 metros, né, e já a ilha do coqueiro, há uma diferença total dessas duas outras ilhas, né, ela tem uma média total de variação durante esses 36 anos de 436 metros e 78 centímetros, ou seja, já é positivo, então, é um indicativo de que ela tem uma progradação bem acentuada, inclusive, né, e aqui no EPR, ela também mostra, né, uma taxa anual bem acima dos outros valores aqui das outras duas ilhas. Então, para ficar de forma mais didática, né, são feitos os gráficos, também, eu fiz gráficos, com os resultados da variação da linha de costa de cada ilha, usando esses dois parâmetros, e aqui, esses gráficos em azul são do NSM e na ilha de Tarana, a gente percebe que teve uma oscilação que foi, vamos dizer, que equilibrado, né, os valores negativos e positivos, no EPR, esse padrão se repete, já aqui na ilha da Fortaleza, a gente percebe também uma oscilação mais, é, há uma taxa máxima negativa, bem considerável, que também se repete no EPR, e já aqui na ilha do Coqueiro, a gente percebe que pouquíssimos valores passam para baixo de zero, né, a maioria são, são valores positivos que indicam uma, uma, uma progradação, é, então, é uma forma mais didática da gente visualizar esses resultados, né, aqui no EPR também, né, valores mais positivos do que negativos, então, por algum motivo, né, seja a posição geográfica, seja, até mesmo o aporte sedimentar que é trazido por, assim, por esses estuários, pode estar contribuindo, né, principalmente para a cressão aqui nessa ilha, que é a ilha, a ilha do Coqueiro, né, que ela apresenta uma progradação bem grande, e as outras duas ilhas, né, apresentam, uma apresenta uma erosão bem considerávelzinha, e a outra está mais equilibrada, mas ainda assim apresentando erosão. Então, gente, é isso, são alguns resultados da minha pesquisa, e obrigada. Obrigado, Lorena, parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada, professor. Já está bem avançado, né? Vou parar aqui de partilhar, tá bom? Tá bom. Parabéns, pessoal, mandem perguntas para a Lorena pelo link aí do slide, e no final das apresentações vamos ter a rodada de perguntas, tá bom? Obrigado, Lorena. Obrigada, professor, saindo aqui. Convidar agora o Juan. Juan Rodrigo Pereira e Silva. Olá, Juan, habilita teu som, Alô, boa tarde, tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Juan, que é licenciado em geografia aqui pela UFPA, e foi bolsista, né, do grupo PET de geografia, e também é membro do grupo de pesquisa de estudos costeiros do Marajó, e também do grupo de estudos costeiros, marinhos e costeiros, o GENC, né, Juan? Então, estamos ansiosos para ver o seu trabalho, sua pesquisa que você está realizando. Por favor, Juan, lembrando do sininho aos 15 minutos. Positivo. O áudio está bom? Está dando para escutar bem, hein? Sim, está muito bom. Pode compartilhar a tela. Deixa eu ver aí. Já está aparecendo aqui, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Está dando para ver já ir, né? Então, vamos lá. É uma boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação poder estar aqui participando desse evento, poder estar trazendo um pouco aí do meu trabalho, do que está sendo feito aí para a minha dissertação de mestrado. E, sem dúvida, poder aí também estar enriquecendo o meu conhecimento com as apresentações dos meus amigos aí e também dos palestrantes aí. Sua apresentação é excelente. Então, eu me chamo Juan, sou orientando do professor doutor Mamaya Robrini e vou falar hoje um pouco da... de uma parte da totalidade da área de estudo que eu estou investigando. E, por isso, essa apresentação é intitulada Dinâmica da Linha de Costa em Área de Hipermaré no Estado do Amapá. Então, para iniciar essa apresentação, eu queria... Eu pensei que ia conseguir aqui pelo PowerPoint, mas acho que vai dar para ver por aqui. Então, eu trouxe aqui uns conceitos iniciais aqui, que são os conceitos que norteiam a minha dissertação. O principal deles é o de Zona Costeira. essa área de interação entre o mar, o continente e a atmosfera, que é uma área de extremo dinamismo, né? Pelas relações que acontecem, principalmente pela ação de agentes físicos e pela ação antrópica. Falando de ação antrópica, aí podemos citar as questões portuárias, as questões industriais, turismo, lazer, moradia, que... Questões essas que acabam condicionando a Zona Costeira a ser os espaços de maior estresse ambiental a nível mundial. E falando dos agentes físicos, a gente tem que estar citando aqui as forçantes, sendo as forçantes aí, por exemplo, as ondas, as marés, os ventos, as correntes, as descargas e os eventos extremos. Essas forçantes aí são responsáveis por criar diversas modificações nas zonas costeiras, sejam modificações morfológicas, sedimentológicas ou vegetacionais e uma forma de estar verificando como estão ocorrendo essas modificações por conta da ação das forçantes, desses agentes físicos, é através da análise da linha de costa. E analisando a linha de costa, que seria a linha de costa, acredito que talvez de maneira já tenham comentado um pouco, é justamente essa linha limite de contato entre a terra e os corpos hídricos e ela pode ser definida tanto pela linha de maré alta ou a vegetação permanente e falésias, entre muitas outras definições. Aqui no trabalho eu estou utilizando a linha de vegetação permanente. E a gente pode analisar a linha de costa a partir principalmente do balanço sedimentar. É ele que vai dizer qual é a dinâmica que está acontecendo nessa zona costeira. Se o balanço sedimentar for positivo, isso quer dizer que está entrando mais sedimentos do que saindo. Então o resultado desse tipo de dinâmica vai ser um avanço da linha de costa. Agora se o balanço sedimentar for negativo, aí isso quer dizer que está saindo mais sedimentos do que entrando, então a gente vai ter o predomínio de um processo erosivo que vai ocasionar a erosão ou melhor, vai ocasionar o recuo da linha de costa. Então os mecanismos que nós podemos estar utilizando para estar avaliando essas modificações na linha de costa são os mecanismos relacionados a sensoreamento remoto, que a gente pode estar utilizando diversas imagens de satélite, os diversos meios do geoprocessamento para estar fazendo um monitoramento dessa linha de costa. vou falar agora um pouco da localização e descrição da área de estudo. Está localizado justamente na zona costeira oceânica do estado do Amapá, que é aqui que está aparecendo marcado nesse polígono aí, nessas linhas azul. É um trecho entre a foz do rio Calçoeira e a foz do rio Sucurujú e apresenta uma extensão de 155 quilômetros e é uma zona costeira submetida a hipermarés semidiurnas. Aqui é uma área que apresenta um clima equatorial, ou seja, quente e úmido, uma precipitação que é dividida em um momento de estação, que tem uma estação seca, principalmente ali entre os meses de setembro e novembro e uma chuvosa que vai de fevereiro até maio, principalmente, uma temperatura média de 27 graus. essa área que eu mostrei anteriormente é justamente a área total que vai ser investigada pela dissertação e o que eu vou focar mais hoje é aquilo que a gente conhece como Estação Ecológica Maracá-Gipioca, que é uma unidade de conservação que foi instituída a partir de junho de 1981 e compreende uma área de 75 mil quilômetros quadrados e está sob a gestão do ICMBio. Essa área AESEC Maracá-Gipioca é constituída por três ilhas. A Maracá-Norte eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse. Tem como o senhor me afirmar se está dando para ver o meu mouse, professor? Não, não está dando Não, né? Tudo bem. A Maracá-Norte ela é justamente essa porção da ilha aqui um pouco mais ao norte, Maracá-Sul e vocês vão ver aqui na extremidade dessa parte que está marcada pela linha vermelha um pontinho rosinha aí. Essa daqui é a ilha de Jipioca. A ilha de Maracá-Norte e a ilha de Maracá-Sul ela é cortada pelo canal do inferno que é esse canal que está aparecendo aqui na imagem e é justamente nessa região que nós podemos identificar e foi possível identificar uma hipermaré que chegou a 12 metros além de ser constatada aí uma corrente de maré que podem ultrapassar os 200 centímetros por segundo. A Ezequie Maracá-Gipioca ela tem a predominância da forma de relevo que é a planície costeira que é uma forma de relevo que é constituída de depósitos quaternários sedimentares de origem continental e também de fluvia marinha além de ter a predominância de uma vegetação de mangue e campos inundáveis. Outro ponto muito importante dessa região aí da estação ecológica Maracá-Gipioca é a sua biodiversidade e que podemos encontrar desde mamíferos a répteis grande quantidade de peixes aves muitas delas que fazem processos migratórios utilizam essa região como um local para estar buscando aí mais alimentação mas podemos destacar que dois animais as onças pintadas e os búfalos asselvajados antes de 1981 essa região aí ela tinha aí justamente uma atividade econômica que era a bubalino cultura e a partir do momento que foi instituída a ESEC esses criadores tiveram que se retirar dessa área e só que alguns deixaram algumas unidades de búfalos não conseguiram retirar todos e aí esses búfalos foram se multiplicando rapidamente isso é devido a sua adaptação na área são animais de uma rusticidade muito grande eles são bastante resistentes aí a parasitas estão bastante adaptados a essas áreas inundáveis essas áreas esses vastos pastos então eles se multiplicaram sobre maneira nessa área então só que essa multiplicação deles atualmente a presença dos búfalos elas têm causado alguns tipos de problemas ambientais um deles é justamente a compactação do solo em virtude do peso desses animais que podem chegar a uma tonelada em média eles estão ali em 800 quilos então eles promovem essa compactação do solo eles têm essa característica de cavar em buracos para se deitarem na lama se refrescar esse fato de estarem cavando esses buracos eles promovem uma maior drenagem de lagos assim como impulsionam o assoreamento de rios bem como também podem provocar a invasão de espécies que venham prejudicar o pasto nativo então é um é uma são animais que tem causado aí um um certo alerta enquanto a sua presença nessa área a metodologia do trabalho ela já foi aproveitei aí coloquei logo a Lorena na frente que a Lorena já explicou de maneira geral vou seguir a mesma metodologia dela que são a aquisição das imagens de satélite e posteriormente um geoprocessamento dessas imagens análise dos dados vetorização vetorização da linha de costa criação de polígonos para verificar áreas de erosão ou acumulação e por fim aí a confeição dos mapas temáticos então aqui eu trago um pouco dos resultados que já eu já tenho obtido principalmente em relação à área da ESEC Maracá Gipioca a minha dissertação ela vai fazer uma análise multitemporal que vai buscar desde 1995 até 2021 analisando aquele trecho maior que eu mostrei no início da apresentação e aí diante desses anos de 1995 a 2021 foi possível verificar uma dinâmica bastante expressiva aqui na ESEC e como vocês podem ver aqui no mapa as áreas em preto elas representam áreas de erosão e as áreas em azulzinho que vocês vão ver somente próximo a Ui de Ilha de Maracá é que representam áreas de acumulação sendo assim justamente nesses 26 anos em que foi esse intervalo de 26 anos a gente pôde perceber aí que ocorreu justamente um predomínio da dinâmica erosiva em que áreas de acumulação a gente teve um total de 1,3 quilômetros quadrados de acumulação que girou em torno de 0,05 quilômetros quadrados de acumulação por ano todavia erosão a gente conseguiu constatar aí 80 quilômetros quadrados o que teve uma taxa de 3 quilômetros quadrados por ano ao longo desses 26 anos e aí agora o trabalho que a gente já está tendo é justamente tentar explicar o porquê desses dados o porquê dessa dinâmica e existem várias suposições que eu tenho conversado com o professor Mamá e as três primeiras são as de maneira geral as mais óbvias primeiramente a posição geográfica da ESEC que está aqui numa posição bem de frente para o oceano então aqui a gente consegue perceber que as ondas atingem essa região principalmente esse lado mais nessa posição esse lado mais leste mais sudeste e as ondas atingem com uma energia muito forte essa região aí e não podemos deixar de falar também dos regimes de maré é justamente nessa área como foi falado no início que a gente tem um regime a gente tem uma hiper maré que pode alcançar até 12 metros recentemente tem a base lá do ICMBio lá na ilha de Maracá e essa base ela sofreu um alagamento e ela e essa base ela fica numa dos pontos mais altos da ilha de Maracá e mesmo assim ocorreu um certo alagamento na área então o que confirma justamente também aí essa questão da importância das marés e de como ela vem impactando aí e influenciando nesse processo erosivo haja vista que essas ondas falando novamente das ondas elas podem chegar até uma velocidade de 30 metros por segundo e as correntes de maré de cerca de 2 metros por segundo então são uma série de forçantes são fatores que a gente consegue verificar como de extrema relevância nesse processo erosivo e vamos buscar também dar uma analisada melhor em questão de batimetria entre outros fatores que podem estar contribuindo para esse processo erosivo nessa área agradeço bastante a atenção de todos aqui e estou aberto para as perguntas espero que vocês tenham compreendido um pouco mais dessa estação ecológica e que confesso que agradeço ao mestrado por estar tendo a oportunidade de conhecer esse lugar tão dinâmico e tão rico obrigado Juan desafio trabalhar nessa região ainda mais daqui poder ficar por lá logo muito bom parabéns pela sua pesquisa pelo seu trabalho qualquer dúvida a gente mandem as perguntas para o Juan pelo link que no final a gente faz uma rodada de perguntas e respostas bom agora vamos passar para o próximo então quero convidar o Leandro Masayuki o Kazima olá Leandro e aí estamos escutando? sim boa tarde bem vindo Leandro Leandro que é o sonógrafo aqui pela Universidade Federal do Pará estagiou no Laboratório de Sonografia Física no LOF e atualmente está no programa de pós-graduação desenvolvendo seu mestrado obrigado Leandro e fique à vontade para apresentar a sua pesquisa aqui para nós perfeito deixa eu só só ver como é que coloca aqui pronto então boa tarde gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho e a presença de todos aí que estão assistindo então hoje eu vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho de mestrado intitulado aplicação da modelagem hidrodinâmica em canais de maré amazônicos então como nós sabemos a oceanografia é um curso multidisciplinar então ao desenvolver a minha tese é como o 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 então eu tenho como principal pilar a oceanografia física que é fazer o modelo hidrodinâmico utilizando propriedades físicas como maré que eu vou falar mais adiante porém para fazer um trabalho oceanográfico eu não posso deixar de mão outros assuntos como os que eu inserei nesse trabalho que é biologia química economia e também impactos ambientais então falando um pouco do estuário do Rio Pará assim como os demais estuários ele é um berçário e para a nossa região ele tem uma grande ficou sem a edição aqui do PowerPoint tinha outras imagens aqui para mostrar então é um é um é um berçário assim como os outros ao redor do mundo com diversas espécies de aves peixes e também de crustáceos além disso é o história do Rio Pará para o ele foi um grande exportador de pescado no Brasil para termos uma uma noção no ano de 2021 dentre todos os estados brasileiros ele foi o que mais exportou pescado e além disso nessa história nós podemos também é nós temos também alguns portos como o porto de Belém porto de Miramar e o porto de Vila do Conde e somente esses três portos eles movimentam mais de 670 milhões de reais anualmente é o Rio Pará ele possui mais de 100 canais de marés identificados e nesses canais de marés há um fluxo de nutrientes poluentes e também de sedimentos para o estuário maior é e os canais de marés eles são os verdadeiros perçários do estuário pois se você parar para pensar uma espécie ela não vai desovar como peixe não vai desovar no grande estuário que eles não vão ter uma grande chance de sobreviver eles procuram ambientes mais calmos mais abrigados que são os canais de maré para que os seres se desenvolvam ali e depois partirem para o grande estuário por isso que há uma grande necessidade de monitoramento nessa região devido também a sua grande importância biológica então no no história do Pará nós tivemos uma uma infelicidade de termos o naufrágio da embarcação AIDA essa embarcação ela além dos 5 mil bois vivos que ela carregava que foram despejados no estuário ela também despejou no estuário mais de 3 toneladas de óleo e devido a falta de monitoramento nessa região até hoje nós não sabemos os reais impactos que toda essa matéria orgânica despejada no estuário e desse óleo causou realmente para o ambiente além disso a região de estudo que eu estou fazendo no meu trabalho que é esse canal de maré que está tracejado em amarelo ele ela está próxima de uma barragem de rejeito essa barragem de rejeito ela possui uma uma área de aproximadamente 5 quilômetros quadrados e como nós podemos ver na imagem a barragem circulada de amarelo ela está entre o canal de maré e o estuário do Rio Pará então a modelagem hidrodinâmica ela ajuda nós a entendermos todo esse sistema hidro e uma possível um possível desastre de rompimento dessa barragem como já aconteceu em outros locais do Brasil atualmente nós não teríamos um uma um monitoramento adequado caso esse rejeito adentrasse nesse canal de maré então é muito importante que haja também a modelagem desses pequenos canais então o objetivo geral do meu trabalho para entender um pouco mais é implementar o modelo hidrodinâmico com malha flexível em canais de maré conectados ao estuário do Rio Pará para contribuir com o entendimento do papel desses canais na troca de propriedades com o sistema maior então aqui está a região de estudo é o canal de maré ele é denominado de furo do arrozal e nós podemos ver que ele possui duas entradas uma pelo estuário do Rio Pará e outra pelo rio que deságua no Rio Pará e ali também nós podemos ver a área do rejeito de minério que fica entre o estuário e o canal de maré então o primeiro problema que eu tive ao começar ao ter que fazer a minha malha desse canal de maré foi que não possuía um mapa detalhado desses canais de maré então para exemplificar para vocês um pouco de como é esse tipo de trabalho eu utilizei uma ferramenta gratuita que está disponível que é o Google Earth que nele nós podemos criar polígonos e fazendo esses polígonos então eu demarquei ali a região do canal de maré e então utilizei outro programa gratuito que utiliza esses tipos de dados que é o QGIS que nele você pode fazer mapas e trabalhar com esses tipos de dados posteriormente eu já com esse mapa pronto inseri ele no programa de modelagem de flow FM da Deltaris e então para poder começar a criar a minha malha então para vocês entenderem mais como é uma malha aqui eu tenho uma outra imagem que mostra utilizando a malha curvilínea nesses canais meandrantes que são muito comuns na nossa região então com essa malha curvilínea ela nos dá a capacidade de demarcar exatamente o percurso desses canais e aqui nós podemos ver a malha curvilínea nos canais e na junção desses canais nós podemos ver a malha triangular também que está bem bem no centro aqui não aparece o ponteiro do mouse mas está bem na junção desses três canais aqui que estão aparecendo então após eu estar com a malha pronta que é o passo que eu estou fazendo agora agora eu tenho que inserir os dados que estão sendo coletados em situ pelo laboratório LAPMAR e são dados como dados de corrente que são coletados por perfiladores acústicos que como ADCP correntão eletromagnético dados de batimetria coletados por ecobatímetros no peixe e também dados de marés coletados por CTDs além dos dados coletados em situ também serão utilizados dados bibliográficos como o de vazão que pegando os dados da ANA Agência Nacional das Águas que possui mais de 30 anos de dados contínuos que é proposto por o PREST 2020 nós vimos a palestra dele mais cedo e também intensidade do vento através de estações automáticas do IMET Instituto Nacional de Meteorologia então o que é esperado desse trabalho é ver que os canais de marés possuem influência com o estuário adjacente e que há um potencial de fluxo de poluentes para o estuário para o estuário e também compor a base de dados do observatório da costa amazônica que é justamente o nosso papel como cientista que é fazer aqui eu tinha um videozinho mas também não está rodando mas então eu mostro nesse vídeo que este canal de maré ele é apenas um pequeno uma pequena peça do quebra-cabeça que é toda a malha que outros pesquisadores do laboratório já fizeram e que é esse o nosso papel é botar uma pecinha ali nesse quebra-cabeça da ciência que sempre vai estar faltando alguma pecinha ali para a gente colocar então um exemplo de aplicação aqui é é o trabalho feito pela Inaê de Grito Albuquerque Nascimento que ela realizou o trabalho intitulado aplicação de modelo hidrodinâmico 2D em canais de maré da costa leste da ilha do Marajó no Pará então essa aqui é a área de estudo ela realizou ela fez realizou o estudo em dois canais de maré um na cidade um na região de Souri e outro na região de Salva-terra na região de Souri foi o canal Andiroba aqui nós podemos ver a malha que ela fez para este canal e o outro de Salva-terra foi o Limão e também nós podemos ver a malha que ela criou para este canal então aqui mostrando um pouco da maré que ela da maré deste canal que ela esses dados que ela adquiriu através do modelo nós podemos ver que o modelo nos mostra exatamente o que acontece no bem próximo na verdade do que acontece no ambiente e aqui nós podemos ver que conforme a maré ela vai secando vão aparecendo regiões brancas e essas regiões brancas são regiões que secam quando a maré quando a maré seca então essas partes elas ficam expostas uma porção de areia exposta e o modelo também mostra que conforme a maré vai enchendo essas porções elas vão sendo cobertas novamente e então conectam os canais de maré com o estuário e isso eu achei bem interessante então aqui nós temos o mesmo exemplo para o canal Limão que neste canal ele possui uma porção maior ainda de areia que fica exposta quando a maré seca aqui nós podemos ver as regiões que estão em verde e azul são as profundidades que ficam quando a maré está cheia então essas setinhas são a direção do fluxo da maré e conforme ela vai secando aparecem essas regiões brancas que secam que são observadas em campo e outro fator bem interessante é que ela observou ela fez dois tipos de modelagem com vento e sem vento então ela percebeu que quando você adiciona o vento no modelo esse há uma quantidade bem pequena de diferença de nível do nível da água cerca de centímetros então aqui nesses gráficos nós podemos ver aqui essas linhas que passam no meio do gráfico uma vermelha e uma azul então nós podemos perceber poucas diferenças quando você adiciona o vento ou quando o modelo está sem vento então aqui eu tenho um gráfico mostrando em centímetros a diferença com o vento e sem vento e ela observou que para a nossa região amazônica o que mais influencia a altura a coluna d'água é a maré e o vento é um fator que influencia muito pouco e eu achei esse dado bem interessante para demonstrar aqui uma aplicação já de um trabalho feito inclusive da UFPA então é isso obrigado obrigado Obrigado, Leandro. Parabéns pelo trabalho, né? Sempre um desafio trabalhar com modelagem aqui na Cintão, né? A importância de se implementar esses modelos e sucesso aí na execução. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade também. Qualquer pergunta, a gente manda lá para o AdLive. Bom, vamos convidar agora a adicente Rafaelle. Rafaelle da Silva Sampaio. Boa tarde, Rafaelle. Boa tarde, professor. Tudo bom? A gente está aqui. Tudo ótimo. Rafaelle, que é licenciada em Geografia aqui pela Universidade Federal do Pará. Também foi bolsista do Grupo PEC de Geografia. E também participa do Grupo de Pesquisa Estudos Geográficos Costeiros do Marajó. E do Grupo de Estudos Marinhos e Costeiros do GENC. Então, pode compartilhar, Rafaelle, sua apresentação. Está processando aqui a processão. Agora tanto. Está aparecendo? Sim, Rafaelle. Está aparecendo. Pode proceder. Muito obrigada. Boa tarde. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Influências na Dinâmica Multitemporal da Margem Fluvial de Santarém. Eu me chamo Rafaelle Sampaio. E esse trabalho é orientado pelo professor doutor Mamayo Rubrini. Bom, a morfologia dos canais fluviais, ela é formada pelo leito, que é o espaço ocupado pelo escoamento das águas em função da descarga e da topografia dos canais fluviais. E eles são classificados em leito menor, divazante e leito maior. O leito menor é onde esse escoamento das águas é contínuo e ele é delimitado pelos diques marginais. Já o leito de vazante, ele é uma parte do canal que é ocupada durante o escoamento das águas de vazante e está inserido no leito menor. Já o leito maior, ele é o espaço, que é inundável nas épocas das cheias, sendo compreendido pelo leito menor, mas a planície de inundação. A convenção de Ramsar definiu a zona úmida como toda a extensão de superfícies que são cobertas de água, de regime natural ou artificial, permanentes ou temporárias, contendo água parada ou água corrente, que podem ser doce, salobra ou salgada. E também isso ocorre porque existem meses de cheia e meses de período seco. E essas áreas surgem por conta desse período de transição entre esses ambientes, entre essas áreas de transição, entre esses ambientes aquáticos e terrestres. As zonas úmidas amazônicas, elas incluem as áreas que são permanentemente alagadas, como os lagos marginais. As zonas úmidas amazônicas, elas incluem essas áreas que são permanentemente alagadas, como os rios, os igarapés, os lagos marginais, e as áreas que são temporariamente alagadas, como as vargas, as vázeas e os igarapós. Essas vargas, elas são definidas como áreas que são periodicamente inundadas pelo fluxo lateral dos rios ou por precipitações. Elas são ecossistemas que são inundados anualmente, principalmente pelos rios de água branca. E o pulso de inundação é uma dinâmica hidrológica sazonal que ocorre anualmente aos longos desses rios da região amazônica. Essa dinâmica, ela é responsável por uma variabilidade espacial e sazonal dos ecossistemas aquáticos e amazônicos. Os principais ambientes presentes são a planície de inundação e de terra firme, em Santarém, e esses ambientes, eles são constantemente remodelados pela hidrodinâmica dos rios, que erode algumas formas e cria outras através de processos de deposição. Esses rios amazônicos, eles apresentam mudanças morfológicas nos seus leitos que intensificam os fenômenos regionais e os seus canais fluviais, que são muito dinâmicos porque envolvem esses mecanismos de remoção de sedimentos que alteram, assim, as suas margens. Esse processo, ao longo do tempo, ele causa diversos problemas às comunidades, vilas e cidades tiberias que ficam localizadas próximo desses rios amazônicos. A evolução desse processo de erosão da margem fluvial, ela é rápida e aumenta a importância desses estudos de interpretação de mudança de paisagem. A quantificação desse processo erosivo, ela é uma das melhores ferramentas para a realização desse diagnóstico e também serve de subsídio para a elaboração de políticas que tentam, pelo menos, minimizar esses problemas. A posição da margem fluvial ou linha fluvial, ela é considerada dentro de uma escala de tempo que depende do contexto da investigação. Nesse trabalho, essa posição da margem fluvial, ela é considerada como o contato ou a linha limítrofe da água com a vegetação permanente no período seco. A posição dessa margem fluvial ou linha fluvial é um importante indicador de dinâmica fluvial, porque se a movimentação for em direção ao interior do continente, vai representar uma fase de retrogradação. Se a movimentação for em direção à água, vai representar uma fase de acreção ou de acumulação sedimentar. E se houver ausência de registro de deslocamento, vai sugerir estabilidade morfológica. Dessa forma, como área de estudo, nós temos o município de Santarém, que está localizado a oeste do estado do Pará, na mesorregião do Baixo Amazonas, na margem direita do rio Tapajós, na confluência com o rio Amazonas, que fica distante, cerca de 800 quilômetros de Belém. Na região de Santarém, o clima é do tipo tropical, quente e úmido, e a temperatura média anual em Santarém é de 25,9 graus Celsius. O mês mais quente do ano é outubro, que tem uma temperatura média de 26,9 graus, e a temperatura mais baixa é em junho. A precipitação é pluvial, a precipitação, no caso, tem uma maior intensidade no período de inverno regional, que ocorre entre dezembro e maio, sendo março o mês com a maior precipitação, e nos meses de junho a novembro ocorre o período mais seco, que corresponde ao verão regional, sendo setembro o mês mais seco. O município de Santarém tem como principais bacias a bacia do rio Amazonas e a bacia do rio Tapajós. O rio Tapajós se forma na fronteira entre o Pará e o Mato Grosso, e tem uma vazão média de 9 mil metros cúbicos por segundo. Ele deságua no Amazonas através de um canal de 1,5 quilômetros de largura. Ele apresenta uma cor esverdeada e tem poucos sedimentos em suspensão. Já o rio Amazonas, ele surge ali do encontro do rio Solimões com o rio Negro, e é a principal calha de drenagem da bacia amazônica. E ele é considerado um rio de água branca. A vazão do Amazonas na foz é calculada em 209 mil metros cúbicos por segundo, e ele tem uma largura média de 3 a 4 a 5 quilômetros no seu curso. Porém, durante as cheias, ele cobre totalmente o leito maior e chega a mais ou menos 50 quilômetros de largura. Como metodologia do trabalho, então, foi feita a revisão bibliográfica sobre as principais definições que foram usadas no trabalho. O trabalho de laboratório, assim como o dos meus colegas, foi a aquisição de imagens de satélite, onde foram adquiridas imagens de 1995, 2001, 2007, 2015 e 2020. Após essa aquisição, é realizado o tratamento digital dessas imagens no software que a gente utiliza, que é o ArcMap, e onde é feita a composição das bandas espectrais das imagens. No terceiro procedimento, a gente faz a vetorização direta dessa linha fluvial, dessa margem fluvial sobre as imagens. E após essa vetorização, nós fazemos a sobreposição de todos os vetores. Nos últimos procedimentos, a gente faz a aquisição de dados ambientais, principalmente dados fluviométricos e pluviométricos da Agência Nacional de Águas do ANA, através do HidroWeb. Então, como resultados, a gente começa falando sobre os eventos climáticos extremos, que são ocorrências de fenômenos como inundações, tempestades, ondas de calor e secas prolongadas. Esses eventos, eles são caracterizados como uma variação entre fases conhecidas de comeuninho e laninha. E essas ocorrências, elas são classificadas, como mostra no gráfico, como fraca, forte e moderada. Na Amazônia, essas condições climáticas extremas, elas causam o aumento e a diminuição dos regimes de chuva. E isso causa a oscilação no nível dos rios. Na região de Santarém, foi identificada o ano hidrológico. E aí tem o exemplo de 2020, que aí a gente identifica os períodos de enchente, de cheia, vazante e de seca do rio. Aqui nós temos uma comparação. O gráfico em azul, ele vai mostrar as médias anuais das cotas de toda a série histórica, de 1995 a 2020. E com esses dados, a gente percebe que as maiores, as menores cotas, no caso, foram 1995, 1998, 2010 e 2016. E os anos que atingiram as maiores cotas foram 2009, 2014 e 2019. Os dados pluviométricos, que são esse gráfico de baixo, eles mostraram que nos anos de 97, 2009 e 2010, tiveram os menores índices e 2007 apresentou o maior índice. Quando a gente compara essas duas bases, esses dados pluviométricos e esses dados de cota, com os eventos extremos, a gente percebe que, por exemplo, no ano de 97, quando houve um evento eu ninho de forte intensidade, tanto as cotas diminuíram quanto as chuvas. Já em 2015 e 2016, houve um evento eu ninho de forte intensidade, que levou a uma baixa pluviosidade e uma baixa na cota anual. Os eventos Laninha, de intensidade forte, eles ocorreram em 2007 e atingiram o regime pluviométrico, tendo 2007 como o maior índice dessa série histórica que a gente abordou. 2009 também teve uma das maiores cotas registradas, e 2010 houve um dos menores dados pluviométricos, e isso pode estar ligado a um fenômeno eu ninho de moderada intensidade. Aqui a gente vai falar de terras caídas, que é uma terminologia regional, que é utilizada para nomear os desbarrancamentos que ocorrem nas margens dos rios amazônicos. Ela é responsável por uma série de transtornos aos moradores. E no Rio Amazonas, esse processo de erosão da margem, ele vai ser resultado de ações de fatores como a pressão hidrodinâmica, que é a pressão da água, corrente que é criada pela velocidade e pela descarga fluvial, a pressão hidrostática, que é a pressão da água presente no pacote sedimentar, a composição do material das margens, porque a erosão depende da resistência desses materiais, a neotectônica, porque alguns trabalhos mostraram que tem uma relação dos fatores estruturais e neotectônicos com esses processos fluviais, fatores climáticos como chuva, alta de temperatura, e fatores antropogênicos como desmatamento e também a ação de embarcações. Foram vetorizadas as imagens gerando essas linhas fluviais, e foi feita a análise visual e estimativa com a ferramenta Measure do Arquigis, onde houveram as mudanças mais significativas. A gente vai usar aqui como exemplo a ilha de Arapemã, que se encontra ali próximo à cidade de Santarém, e na sua poção sul, ela passou nos últimos 25 anos por uma erosão média de aproximadamente 2 quilômetros, e em área, essa erosão foi de aproximadamente 17 quilômetros quadrados. quando a gente traz esses dados para situações reais, no ano de 2012, o Serviço Geológico do Brasil classificou essa área da comunidade de Fátima de Urucurituba como sendo de alto risco, e já tinha determinado que essas famílias fossem retiradas de local. Em 2014, cerca de 48 famílias que moravam nesse local foram afetadas por esses fenômenos e foram remanejadas para um assentamento ali próximo, que é o assentamento de Santa Maria, no Eixo Forte. Essas foram as referências usadas no trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Rafael. Parabéns pela apresentação. Isso é importante, um trabalho mais dentro, mais continental. e parabéns e sucesso na sua pesquisa. Bom, vamos agora convidar a próxima discente à última apresentação de trabalhos dos discentes, a Cássia Viana. Olá, Cássia, boa tarde. Oi, boa tarde. A Cássia é o sanógrafo, né, aqui pela Universidade Federal do Pará e também trabalha no Laboratório de Monitoramento Ambiental Marinho, LAPMAR. Então, Cássia, fique à vontade para apresentar o seu trabalho. Ok. Eu só queria que vocês me avisassem se vocês estão conseguindo ver a tela aí da apresentação. Ainda não. Coloca o modo apresentação. Estou colocando agora. Perfeito. Pode proceder. Já? Ok. Então, boa tarde a todos. Como o professor Marcelo Rony que acabou de dizer, eu me chamo Cássia Viana, eu trabalho com a oceanografia biológica, atualmente estou no mestrado daqui da pós-graduação em oceanografia. Eu trabalho com a linha de pesquisa de mamíferos marinhos e eu vim falar para vocês aqui hoje um pouco sobre como funciona esse monitoramento de mamíferos marinhos aqui na costa norte brasileira, que é a nossa região norte. Como a gente... Estamos falando de oceanografia biológica, a gente leva em consideração o principal fator que é justamente a observação daquele organismo, que é a vida presente naquele ambiente. Então, para contextualizar um pouco vocês, eu vou falar um pouco brevemente sobre quem são os mamíferos marinhos e contextualizar vocês sobre as pesquisas que ocorrem aqui na região. Os mamíferos marinhos ou mamíferos aquáticos, como a gente costuma falar aqui na nossa região, eles pertencem às grandes ordens sirenia, carnívoras e cetáceas. Essas três ordens são as que possuem os mamíferos marinhos, mamíferos considerados marinhos. A Ordem Sirenia tem dois representantes, duas famílias que representam ela com vida, porque a outra família que fazia parte dessa ordem já foi extinta. E ela é representada pela família do Dongongidae e Trekidae. O Dongongidae é o representante que ocorre mais na costa africana. Ele não tem uma ocorrência para cá, para a nossa região, principalmente aqui na região do Oceano Atlântico, a ocorrência dele não existe. Ele é comumente chamado como vaca marinha. E para nós aqui da nossa região, é o famoso peixe-boi, que é o Triquecos manatos. Ele possui ocorrência em toda a costa brasileira, o peixe-boi marinho. Entretanto, aqui na nossa região, a gente tem a peculiaridade de possuir uma espécie que habita a nossa região especificamente, que é o Triquecos signos, que é o famoso peixe-boi amazônico. Esse mamífero, ele já foi vastamente estudado na nossa região e ele é um dos responsáveis por apontar a existência de mamíferos marinhos na região norte. A Ordem Carnívora, ela está separada em três grandes famílias. A família Ursidae, que é a família dos ursos. Seu único representante que é considerado o nome inferno marinho é o famoso urso polar. Ele não possui ocorrência para a nossa região, ele habita regiões mais frias, como as regiões polares. A subordem Pinípedia, ela possui três grandes famílias englobadas nela, que duas delas possuem, elas habitam aqui a nossa costa brasileira, que é a família Otaridia, que é as de lobos e leões marinhos, e a família Fosidae, que é a família das focas. Eles habitam a nossa costa brasileira, mas eles são mais comuns na região sul, sul e sudeste. A terceira, o terceiro integrante dessa subordem é a Odobenidae, que são as morsas. Elas não têm, não existe a presença delas aqui na costa brasileira, eles são representantes de lugares frios também e habitam as zonas polares. Ainda dentro da carnívora, a família Mustelidia, que é a família das lontras, elas são consideradas os mamíferos aquáticos. Isso porque eles são mais comuns de serem encontrados em lagos e lagoas e rios. Como nós temos também o nosso representante da fauna amazônica, que é a famosa, a famosa, esqueci o nome, desculpa, gente. Ariranha, isso, Ariranha Amazônica, foi mal, galera. Na Ordem Cetácea, a gente divide em duas grandes famílias, que é a família Misticete e a família Odontocete. A família Odontocete, como o próprio nome, já carrega, já traz essa informação para a gente, essa família possui a presença de dentes, os seus representantes, eles possuem dentes. Enquanto que a família Misticete não possui esses dentes, chamados dentes, né? Que são animais filtradores, eles se alimentam através da, é filtrando o alimento da água, diretamente da água. que é o que acontece comumente com as baleias, que se alimentam, é filtrando o alimento diretamente da água. Enquanto os Odontocetes, eles apresentam uma alimentação mais psívora, eles têm o potencial de mastigar, digamos, a presa. E é uma coisa que difere entre essas duas famílias. Na família Odontocete, é comum a presença de golfinhos e, como a gente chama aqui na nossa região, os botos, né? Aqui na região norte, o foco das pesquisas com mamíferos marinhos são nas ordens sirenia, que é as ordens do peixe-boi, a ordem do peixe-boi, e na ordem cetácea, que é a de baleias e golfinhos e botos, como chamamos. Falando um pouco sobre as técnicas que a gente pode utilizar para estudar os mamíferos marinhos, o monitoramento de encalhe é uma técnica que é realizada através do registro de encalhes de indivíduos na zona costeira. Esses encalhes, eles acontecem por diversos motivos, podem ser motivos físicos, ou através de correntes, ou alguma tempestade que faz com que esse indivíduo venha parar nas praias, ou pode ser através de ação trópica, como acontece comumente com a pesca fantasma, onde os indivíduos acabam se enrolando em redes de pesca que estão abandonadas e não conseguem mais se soltar e acabam morrendo e indo parar nas praias. Aqui na região norte, esse monitoramento de encalhes, o registro de encalhes, ele foi muito importante para todos nós conseguirmos os primeiros registros de indivíduos da mamifras marinas que habitam essa zona próxima da nossa região. Isso porque em várias praias paraenses surgiram indivíduos que acabaram morrendo, sofreram em calhe e morreram nas praias e através disso a gente pôde ter uma estimativa inicial de que aquele indivíduo pode habitar a nossa região próxima às praias paraenses que é a nossa zona costeira e esses registros de encalhe ele também fornece a oportunidade de estudar através da autópsia que a gente que é um protocolo que é realizado quando o indivíduo ele encalha na praia e não é não tem mais vida não possui mais vida é realizada a autópsia nele e então através dessa autópsia ela fornece a oportunidade de estudar tanto aspectos fisiológicos quanto a própria morfodinâmica do animal estudar tirar informações sobre conteúdos estomacais que é em relação à alimentação então tudo isso oferece de fato uma oportunidade para que a gente veja um lado mais biológico do animal muitos trabalhos aqui no acervo do Museu Emilio Guelde eles possuem um acervo com registro vários registros de cálice que já ocorreram nas praias aqui do Pará e não só do Pará como em todo o estado toda a Amazônia praticamente então existem trabalhos que fazem como a variação craniológica de uma espécie para outra que foi justamente realizado utilizando essa diferenciação entre o tamanho do crânio de indivíduos que encalharam aqui na região são dados que a gente pode conseguir através dessa prática outra prática também que ocorre é quando o indivíduo ele é encontrado ainda com vida no ambiente que é o caso do monitoramento em cativeiro que quando o indivíduo ele não possui ele não consegue ser devolvido imediatamente é encontrado com vida não consegue ser devolvido imediatamente ao ambiente de fato ocorre uma operação de resgate para que a gente possa resgatar de fato esse animal da praia e levar ele a um ambiente mais seguro como é o caso do que acontece com a maioria dos peixe bois filhotes que são encontrados encalhados em praias paraenses isso porque o peixe boi ele nos primeiros anos de vida ele é muito dependente da mãe do adulto então no caso sem a presença daquele adulto ele não consegue retornar ao ambiente e sobreviver sozinho então ocorre essa operação de resgate onde o animal é transportado até uma instituição que consiga de fato manter ele estável em um ambiente como reproduzindo o máximo do ambiente natural dele que é o que ocorre com as piscinas onde os peixe bois eles são colocados lá e através desse tipo de monitoramento a gente também consegue extrair dados importantes realizados com o indivíduo vivo que olhando assim pelo lado mais oceanográfico a gente tem o costume de observar muito o que o indivíduo como o indivíduo reage em decorrência daquele ambiente ou seja a gente pode simular através desse monitoramento dessa oportunidade simular um ambiente propício para aquele indivíduo através de variando as temperaturas para chegar a uma temperatura ideal variando a temperatura da água a gente pode observar a salinidade que é ideal ou específica para aquele indivíduo naquele momento então acaba que oferece uma oportunidade de realizar estudos com o indivíduo vivo e obter a resposta dele para aquele ambiente simulado também existem muitos trabalhos com monitoramento em cativeiro onde você pode observar o crescimento do indivíduo como ele se comporta ao longo do tempo o tipo de comportamento que ele vai ele o tipo de comportamento que ele exerce nos primeiros meses um ano de vida iniciais enfim é uma oportunidade de trabalhar com o indivíduo simulando o ambiente ideal dele para entender realmente quais são as preferências etc quando o indivíduo ele atinge a idade ideal para ser solto que a gente vê que ele está saudável novamente ou então já pode retornar ao seu ambiente ocorre realizado uma operação para devolver ele ao ambiente outra técnica que é utilizada atualmente é o monitoramento acústico e o monitoramento visual porque eles são muitas vezes integrados um completo o outro o monitoramento acústico ele é bastante realizado quando vão iniciar estudos acerca de impactos sísmicos em uma região como o próprio Yuri estava falando na palestra dele a plataforma continental ela é bastante explorada ela é uma área que é visada para ter exploração em relação às operações de petróleo e gás então esses estudos sísmicos eles quando eles são realizados sempre é necessário que vá um profissional da área de monitoramento da biota marinha por exemplo o profissional responsável pelo monitoramento acústico ele vai estar observando qualquer sinal acústico emitido dentro da água por quê? porque a maioria dos cetáceos por exemplo eles são animais que se comunicam através dos sonhos eles têm esse potencial de ecolocalização eles se localizam e realizam a comunicação entre eles através disso então o profissional ele vai ficar atento se naquele ambiente onde estão estudando a possibilidade de haver um estudo sísmico da região uma exploração se há presença desses tipos desses cetáceos tipos de animais isso porque as operações para extração de petróleo esse tipo de situação elas são elas muitas vezes realizam as chamadas explosões acústicas e essas explosões elas interferem diretamente nesse sentido que é importantíssimo para os cetáceos que é o da localização da acústica deles acaba que se houver alguma já existem estudos que quando o impacto da explosão acústica acaba comprometendo o sentido desses animais e isso acaba resultando em impacto negativo então quando ocorre esse estudo inicial e por um acaso o profissional detecta que existe naquele ambiente a presença desses cetáceos imediatamente é comunicado através da geolocalização onde foi ativado o som que naquele ambiente tem presença de mamíferos marinhos ou de um animal que não pode haver um tipo de exploração então acaba que é um fator determinante essa técnica determinante para dizer se vai passar ou não o licenciamento daquele tipo de exploração naquele local e o monitoramento visual que é a observação como mostra aqui na na imagem também feita durante esses pode ser feita durante esses estudos sísmicos mas ela também pode ser feita de forma mais independente por exemplo tem estudos no Rio Grande do Sul onde o observador ele não necessariamente está em transitando junto com uma embarcação e sim ancorado na praia mesmo em um ponto que ele consiga ter uma observação direta da área marinha e lá ele fica observando para ver se há registro de avistagem de algum tipo de mamífero marinho na região então o monitoramento visual ele é exatamente isso é a observação direta do organismo atuando no seu estado mais natural da vida e essa observação ela apresenta um dado mais importante que é você ter a certeza de que o animal está habitando aquele local pois você simplesmente conseguiu ver marcar a localização e dependendo da sequência do seu estudo você vai ver com que frequência aquele animal está transitando naquele ambiente então é uma técnica muito utilizada atualmente e cada vez vem se aperfeiçoando mais para mostrar isso o observador ele acaba registrando o indivíduo exatamente quando ocorre isso que é o indivíduo surgindo na superfície da água quando ocorre esse tipo de situação que é chamado de avistagem do indivíduo imediatamente com o auxílio do binóculo o observador ele tenta armazenar o máximo de características possíveis que ele está observando para poder identificar posteriormente a espécie a ordem e etc além de marcar o ponto por onde ele vê essas avistagens no GPS que é o que é o mais importante para a gente ter futuramente um ponto marcado com latitude e longitude do indivíduo as pesquisas aqui na costa norte do Brasil por muitos anos foram consideradas escassas pesquisas relacionadas aos mamíferos marinhos pois a gente não tinha aquele incentivo de pesquisa para que houvesse o estudo dos mamíferos na nossa região então por muito tempo foi escasso com o surgimento dos grupos o gemã o gemã o gemã o gemã o gemã o gemã e o piatã acaba que a gente conseguiu um acervo de avistagem o instituto bicho d'água também é um instituto que trabalha na recuperação como teve o encalhe da baleia jubarte aqui no município de Sore são equipes que vão até o local e realizam os estudos para entender um pouco sobre como aquele indivíduo veio parar na nossa região o projeto costa norte também foi um projeto realizado durante um ano onde realizou essa atividade de monitoramento visual como vocês podem ver a gente conseguiu registros de população de golfinhos nariz de garrafa aqui na nossa plataforma com esses registros a gente conseguiu avistar 225 225 avistagens da espécie aqui na plataforma continental amazônica como mostra aqui no mapa e foi uma primeira estimativa que de fato essa população de golfinhos nariz de garrafa eles são residentes aqui na nossa região porque foram avistados durante o ano todo de pesquisa e o que fez com que a gente conseguisse observar que a nossa região é uma possível região com potencial alto de recursos para que haja mamíferos marinhos aqui e essas pesquisas vêm crescendo cada vez mais o que faz com que a nossa região se torne cada vez mais uma região propícia para estudos com mamíferos marinhos é importante para o avanço no conhecimento da nossa biota marinha aqui da região além de fornecer dados para que futuramente a gente possa estar preparada para qualquer tipo de situação envolvendo proteção e o manejo das espécies que residem aqui e é isso galera muito obrigada Obrigado Cássia desculpa te interromper com o tempo tudo bem já estamos bem avançados e parabéns pelo trabalho e quem tiver dúvidas podem colocar no chat como a gente não tem perguntas vamos passar direto para a palestra o último palestrante da segunda jornada o Edmir então gostaria de convidar o Ed Olá tudo beleza? Olá Ed tudo bom? Tudo tranquilo tirando uma chuva está caindo um pé d'água desses dignos de Belém do Pará só que aqui no Rio de Janeiro espero que a minha internet e a luz fiquem ok até o final espero que aqui também só para saber qual é o meu tempo Ronica? 40 45 minutos tá beleza tá bom apresentar o Edmir é o cenógrafo formado aqui na Universidade Federal do Pará é mestre em antropologia e é doutorando em ciência tecnologia inovação na agricultura na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro então ele realiza pesquisas sobre pesca de pequena escala gestão social e costeira serviços ecossistêmicos e coordena ações para fortalecer a organização social de grupos costeiros e tradicionais por meio de criação de redes de desenvolvimento sustentável pesquisador do programa de ensino pesquisa e extensão em desenvolvimento territorial e políticas públicas no laboratório no LPDT enfim passo Ed para você concluir a sua apresentação e é um prazer ter você aqui conosco no programa de pós-graduação em sonografia compartilhando seu conhecimento conosco certo então vamos lá vou colocar aqui a tela então o tema da palestra vou trocar algumas vezes de apresentações vou trazer alguns documentos para comentar mas o tema vai ser a década do oceano e gestão social gestão social é um tema com a qual eu trabalho é um dos temas com a qual eu trabalho no doutorado e tem um pouco a ver com essa questão de governança como a gente pode ter uma governança da sociedade civil dentro de questões relacionadas ao poder público certo na execução no planejamento de políticas públicas que vão ter digamos assim como principal viés a sociedade o bem estar da sociedade então como o professor falou me chamo Edmir a Manajás podem me chamar de Ed trabalho com tudo isso que o professor comentou e também hoje estou como secretário executivo do GAM que é o grupo de apoio a mobilização da região sudeste no Brasil e aqui a gente também trabalhou uma rede que é o Pacto pelo Mar essa rede ela tem participação de diversos atores principalmente de pescadores artesanais mas também de pesquisadores e de outras pessoas ligadas a a questão marinha que não só da pesca então eu vou começar com essa outra apresentação que ela fala um pouco sobre gestão social deixa eu colocá-la aqui em tela grande para vocês certo essa é uma apresentação que foi feita em um outro evento que foi o congresso congresso de pesquisadores em gestão desculpa o congresso de pesquisadores em comunidades tradicionais que foi o congresso da rede CT certo e que a gente falou um pouco sobre gestão social na pesca artesanal certo mas essa primeira parte da apresentação ela é totalmente voltada para o conceito de gestão social então o que a gente tem aqui a gestão social para que a gente possa entender ela perpassa por alguns conceitos então o primeiro conceito da gestão social que a gente tem que trazer à tona para poder discutir sobre esse tema é a participação que significa tomar e fazer parte de algo a interdependência entre direitos e deveres que é quando a existência de uma depende de um outro indivíduo certo ou seja há uma relação mútua de interesses certo e esses interesses eles precisam ser interesses bem compreendidos ou seja tu precisa se empoderar se apropriar do conhecimento para respaldar a tua defesa de direito para que tu possas defender os interesses em torno de um bem comum um bem que é seu e um bem que é do outro certo havendo um equilíbrio entre bem-estar coletivo e bem-estar individual assim proporcionando a emancipação certo e essa emancipação vem como como é que a gente pode dizer que nós somos emancipados na nossa forma de pensar é quando você pensa por si mesmo ou livra-se da dominação de um outro certo é quando tu chegas a uma conclusão sobre um determinado assunto através da tua busca pessoal por um conhecimento sobre aquela questão certo então isso tudo se liga à visão da esfera pública como o espaço público certo que é um espaço de tomada de decisão coletiva e as pessoas que estão ali na sociedade podem ser ouvidas certo podem ouvir e ser ouvidas então aí a gente começa a pensar a relação entre sociedade e Estado certo sendo que a sociedade ela precisa ser protagonista na relação então se a gente pensar que existe Estado existe o mercado que são as empresas né o capital e a população em geral quando a gente pensa nessa relação de sociedade de governança na gestão social esse ator social ele precisa ser o protagonista da relação então pensando a gestão social a partir de algumas abordagens teóricas a gente tem alguns conceitos que são bem diferentes não são muito conhecidos dentro da oceanografia e que é importante da gente comentar certo a oceanografia ela tem uma visão bem aplicada dentro de campos científicos na física química geológica biológica e pouco aplicada dentro de outras questões relacionadas as humanidades as ciências sociais aplicadas então é importante a gente conceituar um pouco essas questões então a gestão social ela perpassa por uma abordagem teórica que é a dialética negativa de Teodoro Adorno que acontece ela se dá essa dialética ela acontece na esfera pública mediando o interesse bem compreendido ou seja essa busca comum esse interesse comum da sociedade e a emancipação da busca desse bem comum ou seja é uma dialética onde aqueles que estão ali dialogando eles têm um interesse compreendido certo e muitas das vezes esse interesse acontece na esfera pública ou seja eles dialogam com o poder público pelo bem-estar e muitas vezes o poder público ele está ali fazendo um papel dentro de uma proposta de gestão estratégica e essa estratégia muitas vezes deixa de fora a sociedade ela privilegia setores econômicos ou interesses governamentais a gestão social ela também se pauta nos níveis de consciência de Paulo Freire Paulo Freire que foi um grande educador um grande pedagogo brasileiro que é estudado no mundo inteiro ele trouxe diversos conceitos pedagógicos relacionados à educação e entre os conceitos trazidos por Paulo Freire quando ele coloca os níveis de consciência que a gente vai ver mais à frente ele trabalha como fazer com que haja essa emancipação com que haja esse interesse bem compreendido o empoderamento das pessoas em relação a sua participação a nível de poder público de política pública ou seja como a sociedade pode participar e ter controle social certo? então é uma maneira os níveis de consciência de Paulo Freire é uma maneira de pensar na gestão social maneiras de um indivíduo perceber a realidade certo? e essa percepção da realidade se dá através de uma educação dialógica na qual o pesquisador o respeito do pesquisador ele é necessário em relação ao saber local ou seja mesmo que aquele grupo aquela população ela não tenha um conhecimento acadêmico esse saber local ele precisa ser respeitado porque ali há muito conhecimento na oceanografia a gente tem algumas vertentes que tocam um pouco nisso a oceanografia humana a etno oceanografia vai trabalhar esse saber local esses conhecimentos a nível local das pessoas que não estão na academia mas que conhecem o mar e existem diversas aplicações dessas questões uma das aplicações é a aplicação edificante do conhecimento que é teorizada por Boa Ventura de Sousa Santos que é um outro teórico que trabalha diversas questões relacionadas à sociedade certo e que coloca o pesquisador se valendo do seu conhecimento para o desenvolvimento da sociedade ou seja é pensar que tudo aquilo que tu pesquisa tu precisa ter uma aplicação social se aquilo que tu pesquisa não é aplicado com um retorno para a sociedade isso não tem validade não é válido dentro do conceito de gestão social certo e por último a cidadania deliberativa abermasiana abermas foi um pesquisador que praticamente trouxe através da sua teoria da comunicação os processos na qual a gestão social se pauta para desenvolver suas atividades então saindo um pouco dessa abordagem teórica a gente entra aqui vou trazer alguns quadros eu não vou colocar todos os slides para exemplificar questões relacionadas à gestão social e como a gente pode identificar isso no trabalho científico a gestão social ela se pauta na participação é o primeiro estágio para a gente trabalhar a gestão social certo e existem formas de classificar essa participação isso vale para qualquer processo por exemplo no projeto de pesquisa a gente está falando aqui de uma pós-graduação no teu projeto de pesquisa como se dá a participação social ela se dá ela ocorre ela se dá de forma direta indireta ela é presencial ou não presencial agora nos tempos de covid a questão não presencial ela é praticamente necessária quase tudo é não presencial que nem a gente aqui agora falando a participação social é obrigatória não obrigatória ela se dá no momento da reunião ou seja ela é síncrona ou ela é assíncrona como é que se dá a participação social nos processos de investigação certo mas para além disso como se dá a participação social por exemplo na formatação de políticas públicas na gestão aplicada ou seja na gestão executiva dentro de determinado setor certo como é que a gente pode pensar por exemplo a participação social na década do oceano que é o que a gente vai chegar um pouco mais à frente então a partir disso existem vantagens e desvantagens eu não vou colocar todas aqui mas quando a gente avalia de forma analítica a participação social a gente precisa pensar no processo que eu quero desenvolver qual é a vantagem e a desvantagem da participação de acordo com essas categorias que eu coloquei para vocês por exemplo dando um exemplo a vantagem do não presencial que é o nosso encontro de agora é possível participar onde estiver para isso as tecnologias de formação estão aí a gente está aqui se falando através de um aplicativo usando a internet mas a desvantagem é que as pessoas não se conhecem e dificilmente vão ter tempo para saber um pouco mais da opinião uma das outras ou se encontrar mesmo num momento posterior para poder trocar ideias a partir disso então a gente entra em um outro conceito da gestão social que é a governança territorial certo a governança em si ela se dá de várias formas mas quando a gente pensa a governança a partir do território a gente começa a pensar em gestão social aplicada certo então aqui tem uma frase vou ler para vocês que é do livro do Cansado processo de planejamento e gestão de dinâmicas territoriais priorizando uma ótica inovadora partilhada colaborativa e relações não hierárquicas em associação entre Estado entidades sindicais associações empresariais centros universitários e de investigação municipal e representações da sociedade civil certo fundamentado num papel insubstituível do Estado numa concepção qualificada de democracia no maior protagonismo da sociedade civil objetivando acordar uma visão compartilhada para o futuro e desenvolvimento dos territórios o que significa isso quando a gente pensa em governança na gestão social a gente pensa em processos em espaços onde a sociedade civil certo representada por associações pelas suas diversas representações as universidades que são os centros de referência científicos e de investigação os municípios o Estado ou o próprio governo federal juntamente também com as representações do mercado ou seja do capital das empresas elas precisam sentar juntas para pensar e tomar de comum acordo uma proposta de desenvolvimento então a governança na gestão social ela se dá através dessa reunião de diversos atores dentro da proposta de tomada de decisão certo e aí a gente entra em algumas outras questões para além da participação social a gestão social ela prevê o controle o controle da sociedade certo para que haja um controle social a sociedade ela precisa estar organizada porque só com a sociedade organizada que ela vai conseguir cobrar o controle social nada mais é do que o controle da sociedade sobre as ações do Estado por exemplo teve um caso de corrupção a governança pública ela agiu de uma forma que não era esperada que não era coerente ela fez algo a revelia da população certo então a própria população com a sua força ela é capaz de modificar essas questões certo a ponto de fazer por exemplo um gestor cair a gente viu agora o ministro da educação caindo depois de diversos escândalos porque se fosse um processo que não tivesse o mínimo de enfim de democracia ele poderia continuar lá mas foi algo tão impactante para a população que aquele gestor teve que sair entendeu então mas não só a nível de cobrança mas de construção conjunta tipo cobrar que um plano diretor do município ele inclua por exemplo a década do oceano ações pensadas a nível de questões de gerenciamento costeiro que isso se aplique entendeu então esse papel da sociedade de ter fazer o controle social exercer o controle social ele é muito importante quando a gente pensa em gestão social aí aqui tem algumas questões mais específicas de aproximação teórica e de pesquisa que eu não vou entrar em detalhes com vocês certo mas aí a gente chega em alguns gráficos que são interessantes como é que se dá esse pensar teórico da gestão social como é que a gente aplica isso por exemplo num trabalho de pesquisa a partir do momento que a gente entende o que é o interesse bem compreendido por exemplo aquilo que é melhor para a minha comunidade uma comunidade pescadora por exemplo numa reserva ambiental numa unidade de conservação elas sabem que elas precisam proteger o território elas sabem que elas estão correndo riscos digamos assim as pessoas estão correndo risco em relação a manutenção das suas atividades de geração de renda e elas precisam de alguma forma se proteger então elas têm um interesse bem compreendido que é a proteção do território certo e essa dialética negativa com a esfera pública se dá em torno de uma emancipação é quando a própria comunidade ela passa a exercer um papel de participação e controle social sobre a esfera pública então quando ela começa a cobrar do Estado uma ação quando ela se organiza para poder se auto-reconhecer por exemplo como uma comunidade tradicional certo que ela pede para que aquele território seja reconhecido como uma reserva extrativista isso tudo se dá através dessa relação entre interesse bem compreendido dialética negativa com a esfera pública gerando a emancipação desses sujeitos desse coletivo desse grupo certo então quando a gente estuda esse processo a gente está fazendo um estudo de gestão social aqui é um outro quadro que mostra um pouco das relações já numa pesquisa aplicada sobre gestão social que são os processos de discussão como é que eles se dão quais os canais os critérios que são utilizados na pesquisa se existem canais de difusão a qualidade da informação se isso ocorre em espaços de transversalidade a gestão social ela é multidisciplinar ela trabalha com diversos tipos de ciências digamos assim dentro da sua realização prática dentre outros aspectos e fazendo uma correlação disso com características de gestão social a serem identificadas nos processos quando a gente avalia um processo uma situação uma política pública aplicada por exemplo a gente tem como trazer características de gestão social para dizer se aquele processo ele está tendo uma boa participação social ou não isso aqui tem uma continuidade fala sobre algumas questões importantes como pluralismo que é a multiplicidade dos atores o diálogo com todos os atores mesmo sem faltar nenhum muitas das vezes por exemplo as empresas não querem dialogar então tem os veículos para fazer essa participação ocorrer através de ministério público através de intimações oficiais através da defensoria pública para que haja esse espaço de diálogo onde todos os atores estejam lá presentes certo? e aí tem algumas outras questões na igualdade participativa que é a isonomia entre todos esses atores no processo a autonomia que é a apropriação de cada um desses indivíduos sobre a sua parte dentro do processo decisório e o bem comum que é o princípio a finalidade da gestão social a gente ter um estado de bem comum entre as pessoas eu vou passar aqui passar aqui mais para o final falando sobre alguns pontos já de utilização prática da gestão social numa análise que é pensar a emancipação de forma semi-intransitiva transitivo ingênuo ou crítica esses três conceitos eles estão ligados aos níveis de consciência de Paulo Freire certo? então quando tu não tens consciência sobre um processo sobre a tua realidade sobre a questão que ocorre para além digamos assim do teu convívio ali na comunidade a gente diz a gente classifica que existe uma não existe um processo de emancipação por exemplo dando um exemplo mais comum quando tu tens uma problemática e tu pensas de forma mitológica em como resolver esse problema tipo vou colocar na mão de Deus certo? não que não seja importante ter fé certo? mas quando a gente não faz nada e diz não vou colocar na mão de Deus que ele vai resolver ou seja tu deixa de ser um ator da mudança da transformação então tu não estás inserido num processo de emancipação quando tu começas a pensar tu começas a pensar no problema e dizer não eu tenho que fazer algo mas às vezes tu não sabe o que fazer tu acaba culpando outras pessoas diz não isso só está acontecendo comigo porque o município não fez nada entendeu? então já começa a mudar um pouco tu sai dessa consciência mitológica que coloca a resolução dos problemas num fator externo e começa a pensar então a partir desse momento há uma visão semi-intransitiva certo? e esse processo para que a gente chegue até uma visão crítica a gente utiliza uma educação dialógica ou seja é necessário ter uma pessoa que catalise que auxilie nesses processos então o processo educacional ele faz parte da gestão social se tu é um pesquisador em gestão social tu tem que ser um transformador do teu objeto de pesquisa da comunidade que está envolvida com ele certo? e essa educação dialógica ela leva a outros estados de consciência aplicados na gestão social a transitiva ingênua já é esse estado onde tu pensas que tu pode fazer algo mas tu não sabes o que fazer certo? então tu acabas criando revolta ou então criando monstros digamos assim tipo não tudo aconteceu por causa do vereador tal se não fosse ele então mas já começa a fazer essa transição entendeu? e a prática certo? quando tu começas a colocar em prática a defesa de um direito tu chegas até o último estágio digamos dos níveis de consciência que é o estágio de emancipação que é uma consciência crítica certo? tu entende os fatores que estão envolvidos no teu problema aqueles que fazem parte da comunidade aqueles que são externos e tu conheces o teu papel nessa mudança então tu chegas a um momento de consciência crítica aí só para a gente encerrar aqui os aprofundamentos em gestão social eles dependem muito de leitura e discussões então quando tu estás num processo de pesquisa por exemplo que tu quer abranger a questão da gestão social ou para debater uma política pública ou para pensar por exemplo a aplicação da tua pesquisa dentro do contexto da extensão universitária certo? tu podes usar os fundamentos da gestão social para isso certo? e trazer começar a ler se apropriar das leituras se apropriar também das questões que ocorrem certo? ao teu redor principalmente se ligando em dois pontos que é a sensibilidade e a alteridade alteridade é o contrário de identidade significa quando tu paras de olhar só para aquilo que está em ti nos teus interesses e começa a olhar o interesse também do outro certo? então tu crias uma visão sensível um saber sensível num contexto de congregação com as outras pessoas que participam desse processo numa visão integral e é se reconhecer como parte da sociedade onde todos estão inseridos aí a gente consegue estabelecer troca de saberes tanto na comunidade quanto entre os gestores sociais entre os cientistas as pessoas que estão realizando pesquisa e o principal através da gestão social a gente consegue trazer metodologias participativas para a nossa visão de pesquisa acadêmica certo? e por último aí falando que praxe ou seja a prática ela leva a emancipação através da dialética negativa que é sempre questionar gerando mais emancipação quanto mais emancipação mais interesse bem compreendido melhor as pessoas defendem seus interesses agora eu vou sair dessa apresentação de gestão social e retornar aqui pra falar sobre década do oceano como é que a gente vai aplicar esses conceitos na década do oceano e pra falar de década a gente tem que conceituar explicar um pouco sobre década do oceano né então a década do oceano ela tem diversos propósitos ela visa mobilizar cientistas ela pretende sintetizar as pesquisas que existem em relação ao oceano ver quais são as lacunas de conhecimento as propriedades aquilo que precisa ser pesquisado futuramente ela pensa novas estratégias de pesquisa sobre os oceanos principalmente de forma direcionada né pra pensar como isso pode ser aplicado ela une ciência política pública e diálogo social ou seja ela já tem aí um viés de gestão social certo por meio de acesso a dados informação e comunicação ela busca sintetizar resultados e desenvolver soluções orientadas pra demanda das pessoas então ela tem uma aplicação prática que é social e fomenta novas também busca fomentar novas pesquisas né o que a gente precisa pra entender melhor os oceanos como é que os oceanos se ligam se vinculam com as questões sociais aplicadas certo então a partir disso se pensa em cooperação né pra que haja cooperação na pesquisa tanto de forma local como de forma global com a visão de desenvolver o conhecimento científico e construir infraestruturas pra promover parcerias né pra que a gente tenha um oceano sustentável e saudável o mote da década do oceano ele se inicia com essa seguinte questão a ciência que precisamos para o oceano que queremos essa frase ela identifica a década do oceano a partir de outras questões ligadas a agenda 2030 certo então a agenda 2030 ela tem um mote também né os objetivos do desenvolvimento sustentável tem um mote que é o futuro que queremos então a partir desse mote o futuro que queremos e palavras tem poder a ciência que precisamos para o oceano que queremos é aquilo que a década veio propor para as pessoas aqui a gente tem uma visão geral de como começou essa discussão sobre década do oceano certo então logo no início em 2016 diversos grupos dentro da ONU começaram a suscitar a ideia através da comissão oceanográfica internacional de trabalhar a questão do oceano do ODS 14 que é ouvida na água de forma mais específica e começou-se a se pensar essa discussão a nível regionalizado ou seja essa questão da governança territorial ela está presente bem no início da década do oceano então a gente começou a discutir isso no Mediterrâneo com Venezuela e Itália no Atlântico Sul com Brasil e outros países do Atlântico Sul no Pacífico Sudeste Caribe Atlântico Norte Oceano Índico Comunidades do Pacífico que são aquelas ilhas a maior parte de ilhas que estão na Oceania e no Pacífico Norte nem todos participaram nesse início outros vieram se agregando depois e o que se viu é que de forma global quando a gente pensa em ciência oceânica a gente tem uma disparidade muito grande esse gráfico mostra a produção em termos de números de publicações de pesquisas relacionadas ao oceano e a gente vê que o gráfico é do Mapa Mundi e ele está bem disforme porque ele mostra a diferença o mais escuro é onde mais se produz material científico sobre o oceano o azul escuro já vem em segundo lugar com 15 mil a 30 mil publicações disponíveis e alguns outros lugares eles estão bem diminuídos a gente quase não vê a África ali mas a África do Sul que é um pedacinho que está ali entendeu então a partir disso a gente começa a pensar numa linha do tempo para poder fazer uma apresentação a gente também precisa pensar em como distribuir o conhecimento dentro de uma proposta metodológica e eu gosto muito de utilizar o materialismo histórico pensar historicamente como se construiu as coisas para poder explicar alguma questão então a gente tem em 2016 a COI sugerindo a proposta de uma campanha global sobre os oceanos pautado na abordagem da ciência em dezembro de 2017 a ONU declara a década da ciência oceânica entre 2021 e 2030 em 2019 de 25 a 27 de novembro ocorreu o workshop do Atlântico Sul e nesse período também ocorreram outros workshops espalhados pelo mundo naquele mapa que eu mostrei para vocês em 2020 em agosto 19 de agosto é realizado o primeiro webinar nacional com a proposta onde estamos onde está o Brasil na década do oceano de agosto a novembro de 2020 foram realizadas outras oficinas que foram oficinas subnacionais realizadas online e na mesa semelhantes ao workshop do Atlântico Sul se pautando em sete grupos de trabalho correspondente aos resultados esperados para a década e em dezembro de 2020 dia 2 de dezembro foi realizado mais um evento brasileiro que foi o segundo webinar nacional que teve como mote o que temos e para onde vamos que já tentou trazer um pouco dos resultados dessas oficinas subnacionais para pensar a construção do plano nacional para a década do oceano é importante frisar que esse plano nacional é uma política pública aplicada a partir de uma proposta pautada em acordos internacionais aí a gente tem opa aqui aí a gente já aqui com o logo da década do oceano a gente tem no dia 8 de março de 2021 instituído o comitê de assessoramento da década então já é digamos assim uma materialização legal da década do oceano no Brasil em abril de 2021 é lançado houve o evento de lançamento que cofre da década certo então é quando se inicia de forma prática as atividades da década da ciência oceânica no Brasil e em 7 de dezembro do mesmo ano do ano passado a gente tem o lançamento do plano nacional de implementação da década no Brasil a partir dos resultados das oficinas subnacionais qual é a importância desse processo quando a gente pensa em gestão social a gente pensa na participação social a nível de planejamento e execução de política pública e a gente tem aqui uma proposta de um plano nacional certo que é uma não deixa de ser uma política pública que foi construída a partir das demandas sociais certo lógico que houve um direcionamento pautado principalmente naquilo que a própria COE que a Unesco já tinha sugerido para os países para os comitês nacionais mas toda a construção desse plano para o Brasil foi pautado na escuta ou seja na participação social e aí a gente teve diversas áreas enfocadas para a construção desse plano a gestão e adaptação de zonas costeiras aos riscos principalmente relacionados às mudanças climáticas e ao processo de elevação do nível dos oceanos o planejamento espacial marinho que é uma espécie de zoneamento do espaço marinho a gente tem alguns instrumentos públicos que já são um pouco mais de conhecimento como o zoneamento ecológico econômico exclusivo certo que é o ZEE entre outros instrumentos que vão trazer essa ideia de pensar o território de planejar o uso do território então o PEM que é o planejamento espacial marinho ele vem nesse sentido e ele está muito ligado ao contexto de economia azul como é que a gente pode usar de forma sustentável o nosso oceano também se pensou no estabelecimento de áreas marinhas protegidas o que é essencial proteger vou dar um exemplo para vocês aí na região norte até recentemente a gente tinha todo um contexto de que não havia uma fauna rica digamos assim na foz do Amazonas e por muito tempo se achava que isso era verdade que não tinha coral que não tinha uma fauna sessio que formasse um digamos assim um ecossistema na foz do Amazonas e a gente descobriu que não certo já tinha indícios disso só que nunca ninguém trouxe isso à tona até que houve uma pesquisa que emplacou de forma até muito midiática os corais ocultos da Amazônia certo mas esse a partir da visão científica da exploração do conhecimento aplicado se transformou num fator interessante para a gente pensar na região norte então se uma das propostas da década é o estabelecimento de áreas marinhas protegidas por que não pensar nessa área dos corais da Amazônia como uma área de proteção certo a partir do fato da ciência ter redescoberto porque sempre esteve lá essa área especial esse ecossistema único aí a gente tem também outras questões como a gestão da atividade pesqueira que é extremamente deficitária no Brasil por exemplo o Brasil hoje ele tem um problema muito grave porque a gestão da atividade pesqueira ela não tem uma governança a gente tem diversas leis em diversos locais diferentes falando sobre pesca certo e não tem uma compilação disso isso prejudica a gente até em questões internacionais como por exemplo agora com o acordo Mercosul União Europeia na qual o Brasil ele teve um déficit muito grande em relação à criação de normativas sobre a pesca dentro dos acordos internacionais que ele já assina certo então isso é por exemplo uma questão que há década atrás que também é bem importante a nível de Brasil para todas as regiões certo entre outras questões como contribuições relacionadas aos oceanos em outros âmbitos de acordos internacionais o desenvolvimento de políticas oceânicas nacionais certo a gente já tem aí o plano nacional de implementação da década que é uma política pública que se pautou através da década do oceano entre outros o desenvolvimento de estratégias de pesquisa planejamento e desenvolvimento de capacidades nos âmbitos nacional e regional e sistemas de alerta rápido no caso de tsunamis ou qualquer problema que apresente risco às zonas costeiras eu vou passar um pouco mais rápido sobre isso daqui certo aqui seriam algumas propostas de entregas para da década do oceano no caso de resultados a serem atingidos e a gente entra aqui em questões mais práticas mais direcionadas sobre a década que eu também vou passar bem rápido a década tem três objetivos que é o primeiro que é de identificar conhecimentos e a capacidade científica relativa aos oceanos é o segundo que é de capacitar e aprofundar os conhecimentos sobre a compreensão do oceano pegando diversas questões desde as interações humanas até a interação entre atmosfera o oceano triosfera e aumentar a utilização do conhecimento sobre o oceano desenvolvendo capacidades práticas para a solução de problemas ou seja que é pensar de forma aplicada no conhecimento e a década ela prevê sete resultados um oceano limpo saudável resiliente produtivo previsível seguro acessível inspirador e envolvente certo cada um desses resultados esperados da década demandam de ações em diversos graus principalmente aquelas ligadas à universidade à produção de conhecimento mas também aquelas relacionadas à sociedade a gente precisa para ter um oceano inspirador e envolvente da participação da educação oceânica da cultura oceânica aplicada de forma que faça com que a sociedade se aproprie desse conceito então aí a gente volta lá para a questão da governança na gestão social ou seja os resultados da década para eles terem uma viabilidade prática de acordo com aquilo que é esperado a gente precisa que haja uma gestão social sobre a proposta que a década traz a década além de três objetivos sete resultados esperados ela também tem dez desafios certo então a gente vê que pensar a década do oceano é bem complexo certo mas eu não vou falar de cada um deles certo para não tomar mais tempo mas cada um desses desafios eles demandam de uma resposta e eu já vou falar das respostas certo antes de chegar nelas eu vou falar um pouco sobre governança a década ela tem uma proposta de governança a primeira questão relacionada à governança da década é a gestão baseada na ciência certo então para se pensar essa governança a gente tem que ter uma base científica a governança na década do oceano ela se dá através de processos participativos e transformadores na qual cientistas formuladores de políticas públicas gestores e os usuários de serviços que somos nós da sociedade em geral além dos empresários também aqueles que utilizam os mares e oceanos ou zonas costeiras para geração de recursos digamos assim a nível empresarial todos eles precisam estar envolvidos nesse processo certo então a gente tem aí diversas instâncias que fazem com que isso seja uma realidade a década ela tem uma liderança que é dentro de uma estrutura que é ligada com o desenvolvimento sustentável ou seja dentro da ONU a ciência oceânica ela está ligada diretamente ao desenvolvimento sustentável certo e essa liderança nesse processo ela está muito ali presente na comissão oceanográfica internacional ela tem um portfólio ela tem diversas propostas de atuação ligadas como desdobramento dos ODS certo então ela já vem com uma proposta pronta certo para ser desempenhada desenvolvida essas propostas elas se dão através de programas existem diversos programas da ONU que agrupam projetos e propostas de práticas de implementação da década certo e cada um desses projetos muitos deles podem inclusive ser sugeridos existem projetos que são guarda-chuvas já tiveram duas chamadas da década do oceano para o apoio a projetos e através dessa dessa chancela esses programas e projetos eles se dedicam a conseguir recursos a fazer com que haja uma proposta prática e realizada dentro desse escopo que é proposto pela década e por último isso se dá através dessa participação dessa governança compartilhada onde a gente tem contribuições de ONGs o apoio da ONU e de mais agências internacionais o sistema de apoio existente que já são os comitês nacionais as agências nacionais que se ligam com a proposta da década trazendo contribuições e compromissos a nível nacional isso daqui ocorre esse sistema de apoio existente já está ligado ao próprio compromisso dos países que assinam que são signatários da ONU em desenvolver as proposições que a ONU traz dentro de uma governança global esse processo todo é um processo de duas vias ele se propõe a ser um processo do topo para a base ou seja a ONU já tem digamos assim um leque de opções para serem implementadas mas ele também é da base para o topo ou seja há um feedback um retorno sobre aquelas atividades inclusive a proposta de modificações ou de inclusão de novas propostas dentro da década do oceano certo? e esse feedback de um lado para o outro ele se dá das organizações mais básicas como por exemplo as organizações da sociedade civil que passa pelos comitês nacionais até a ONU certo? e vice-versa principalmente através de uma estratégia de comunicação então a gente tem a questão da governança da década no Brasil certo? no Brasil a governança da década do oceano ela é de responsabilidade do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação certo? que é o representante oficial junto com a COI Unesco dentro de um decreto que foi elaborado em janeiro de 1994 certo? que instituiu a MCTI como essa instância de representação e quem cuida da década no Brasil é a Secretaria de Pesquisa e Informação Científica através do Departamento de Ciências da Natureza na Coordenação Geral de Oceano Antártica e Geossciências certo? também através de portaria de documentos que criam que chancelam essa governança e essa governança ela tem o apoio de um comitê de assessoramento da década como a gente viu lá na linha do tempo o comitê ele tem essa função de facilitar as contribuições nacionais para a década de promover a participação dos diversos setores interessados e de estar coordenando pensar quais são os benefícios pensar em como se dá esse levantamento de dados sobre a década a previsão de ações de atividades de projetos pensar em ferramentas de apoio a tomada de decisão baseada na ciência entre outras questões ligadas ao desenvolvimento de capacidades ou seja também desenvolvimento de recursos humanos que possam estar atuando sobre a questão oceânica certo? esse comitê é formado por oficialmente aqui falando sobre algumas das ações do comitê que ele pode estar realizando esse comitê ele é formado atualmente por instituições que fazem parte do próprio MCTI a gente vai falar um pouco sobre isso para discutir a governança eu acredito que eu vou estourar um pouco meu tempo mas acho que dá para a gente finalizar certo? e o comitê de assessoramento da década ele tem um grupo de apoio certo? ele tem uma rede de apoio que são os grupos de apoio à mobilização da década do oceano em cada uma das regiões do país então a gente tem Gana região norte nordeste sul sudeste centro-oeste sendo que o centro-oeste está um pouco aí não muito ativo certo? e para além desses cinco grupos também há um grupo de mobilização jovem que foi formado para pensar a atuação dos jovens na década do oceano certo? os GANs eles são eles têm o objetivo de facilitar processos de comunicação mobilização e de engajamento na década então eu faço parte de um GAN do GAN sudeste aqui a gente trabalha muito nessa questão de mobilizar trazer identificar quem são as instituições que trabalham com questões ligadas à década do oceano trazer elas para dentro de uma rede regional sudeste onde eles possam trocar experiências conhecimentos inclusive se ajudar de forma mútua na realização de projetos e principalmente para trazer o engajamento de mais atores dentro da década do oceano certo? e os GANs eles são organizações independentes eles são de livre adesão pelo menos deveria ser na maioria dos lugares ou seja com a adesão aberta a mais participantes principalmente para fomentar a criação da rede regional e eles são uma organização da sociedade civil ou seja é voltando para a questão da gestão social os GANs eles são o melhor exemplo e algo que está sendo digamos de referência para o mundo inteiro é sobre a aplicação desse fator de participação social na governança da década do oceano ou seja a gestão social se dá através da própria proposição da década do oceano no Brasil muito devido à participação dos grupos de apoio aqui a gente tem a logomarca de alguns desses grupos GAN Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste não aprovou o uso da logomarca enfim também não criou a sua é um grupo ainda que está em construção certo? e aí a gente tem outros atores para além dessa governança isso vai ser um assunto que eu vou tentar discutir rapidamente com vocês quando terminar aqui essa apresentação quando a gente for falar sobre gestão social aplicada à década do oceano a CIRME que é a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar ela digamos assim comparado com o Comitê de Assessoramento da Década a CIRME ela tem um peso institucional muito maior ela é responsável pela reunião de instituições que constituem um plano setorial para os recursos do mar no Brasil ou seja diversos ministérios a Marinha do Brasil entre outras instituições elas se reúnem em torno da CIRME para pensar na aplicação prática a nível de governo federal de questões relacionadas aos recursos do mar certa CIRME ela estabeleceu um comitê executivo para tratar dos objetivos do desenvolvimento sustentável e da década do oceano que foi uma resolução de 7 a resolução número 7 de 24 de agosto de 2021 ou seja é muito recente certo e a resolução de 30 de julho de 2020 que já começava a tratar da questão dos ODS e a outra da década do oceano e é importante a gente pensar nisso porque a CIRME ela é uma instituição formada só por agentes do governo certo que também tem participação da sociedade civil mas a nível de implementação de política pública ela tem um papel muito importante para que a década do oceano dê certo eu não terminei ainda a apresentação mas depois eu volto para aquele slide lá com os meus contatos e agora eu vou trazer alguns documentos para vocês acho que uns 5 minutinhos aí um pouquinho mais para fechar a minha apresentação certo só compartilhar aqui a tela eu vou passar bem rápido por eles e a gente fecha abrindo para uma discussão com quem estiver participando aí do outro lado então eu vou compartilhar com vocês essa tela aqui depois eu posso repassar link para tudo isso dá para acessar tudo pela internet primeiro o site da década do oceano no Brasil certo que é importantíssimo aqui a gente tem acesso a todas as informações da década essa aba aqui de documentos é de onde eu tirei a maior parte dos documentos que estão abertos por aqui outros não mas aqui tem os eventos a comunicação tem muito material visual de referência da década que é importante ou seja é um canal de comunicação efetivo para a gente pensar na acessibilidade no empoderamento de informações sobre a década do oceano por parte da sociedade em geral aqui tem alguns outros documentos importantes né esse a ciência que precisamos para o oceano que queremos foi um dos primeiros documentos que foram editados sobre a década do oceano em português certo aqui tem vários dos gráficos que eu usei na minha apresentação isso daqui já vale também como referencial bibliográfico o plano de implementação da década que é um resumo do plano de implementação isso daqui lembra que eu falei para vocês que a ONU ela disponibilizava um guia digamos assim um material básico para a proposta de implementação da década então esse material está em português é um resumo certo mas ele traz esses indicativos todos de como pensar a década do oceano como ir desenvolvendo essas ações certo e são materiais importantes de referência certo para serem utilizados quando a gente pensa na década foi daqui também onde eu tirei boa parte dos gráficos do meu material e aí a gente chega em algumas questões um pouco mais aplicadas esse guia que é um guia operacional para a criação dos comitês nacionais é um guia para os países que assinam que são signatários da ONU sobre como criar o seu comitê nacional certo e foi através desse guia que aqui no Brasil a gente através dessa portaria que eu comentei com vocês instituiu o comitê de assessoramento da década do Brasil certo criando efetivamente um comitê nacional da década aí esse comitê certo por exemplo uma questão importante aqui na portaria essa portaria ela indica somente três representações certo do próprio ligadas ao próprio MCTI dentro desse comitê então aqui a gente já tem algo a se pensar quando essa portaria saiu muita gente questionou por que que a sociedade civil ela não foi contemplada dentro desse documento oficial que criava o comitê nacional certo a gente está num momento de enfim diversas questões de cerceamento da participação social nas políticas públicas mas não quer dizer que isso tenha afetado a proposta de implementação na década no Brasil certo no papel a gente tem oficialmente a representação de três organismos de governo dentro da que formam o comitê certo mas é colocado que nesse comitê poderá participar convidados certo sem direito a voto ou seja não tem digamos assim o poder de veto e voto dentro do comitê certo mas é formado por cientistas de notório saber com experiência nos temas das áreas correlatas representantes de outros órgãos ou entidades da sociedade e do governo ou seja a participação social ela está garantida dentro do comitê certo mas não a nível de tomada de decisão certo isso daí já é uma análise a partir dos princípios de gestão social e existe um termo de referência né tipo um regimento de como esse comitê deve funcionar certo em relação a quantidade de representantes quem são né no caso as categorias né para representar aqui por exemplo já tem representantes da Unesco representantes de organizações da sociedade civil aí já tem alguns específicos né de agência de fomento à ciência rede ODS Brasil setor empresarial que hoje quem está lá é a fundação Boticário se não me engano entre outros né por exemplo jovens profissionais da ciência oceânica que a gente tem aí um dos embaixadores do oceano né participando lá ou seja essa governança no final das contas ela é bem representativa só não tem poder de tomada de decisão certo mas no final das contas a gente influencia bastante em todas as decisões lá dentro os GANs eles também participam eles não estão aqui nesse termo de referência mas eles participam no acompanhamento das reuniões do comitê ou seja aquela iniciativa da sociedade civil acabou tendo também um impacto certo dentro da própria gestão da década no Brasil certo eu sou um representante da região sudeste a gente tem representantes de cada GAN regional que participa das reuniões do comitê então a gente acaba de alguma forma também né participando representando a sociedade civil no geral o que foge um pouco aqui né dessa única representação da sociedade civil certo e aí já para finalizar eu só vou colocar aqui algumas coisas para vocês esse é o plano nacional de implementação da década no Brasil certo que foi o resultado das oficinas regionais que teve ampla participação social lógico ele já veio numa forma de bolo da ONU certo daquilo que deveria ser perguntado mas teve muita contribuição para além daquilo que já estava instituído certo ele trouxe nos capítulos aqui ele traz essa questão fala sobre a década ele toca muito na questão da gestão e governança da década no Brasil certo de como pode-se dar a participação e as ações prioritárias identificadas na consulta à sociedade então isso daqui é um dos maiores ganhos a nível de gestão social na implementação de uma política pública que começou dentro de uma ação global que virou uma ação nacional e que trouxe um panorama sobre cada uma das regiões do Brasil certo e deixa eu chegar lá certo essas ações prioritárias identificadas elas foram colocadas aqui certo mas a gente pensa nossa mas fez uma consulta a sociedade trouxe essas questões todas será se isso está de acordo com aquele aspecto da década que é a governança a partir da base científica certo então quando a gente compara os dados que são trazidos aqui das oficinas regionais certo e as ações planejadas para a década certo a gente vê que elas estão muito de acordo com o que a Academia Brasileira de Ciência preparou sobre a década do oceano no Brasil então houve em junho de 2021 uma reunião da Academia Brasileira de Ciências para pensar a década do oceano certo e o que ela traz aqui são colocadas diversas questões para se pensar a década como a estrutura para atingir as metas da década do oceano certo a partir da mitigação de mudança climática a economia do mar dos conceitos que já são trazidos pela década certo mas ela traz algumas questões específicas certo que são a nível de governança principalmente que são importantes como por exemplo a criação de um instituto em nível tático-operacional como parte do programa de Ciência do Mar do MCPI certo qualificado a partir de uma organização social e ele coloca a necessidade da criação desse instrumento certo para que haja uma gerência institucional sobre a governança na década no país certo e isso se consolidou através aqui são dando um exemplo das recomendações que eles fizeram que é a síntese desse documento certo fizeram dez recomendações certo entre elas para não se prolongar em todas houve ou seja foi acatado nessa necessidade de se gerenciar a governança da década no Brasil e houve um chamamento de pesquisa oceânica para qualificar uma instituição de organização civil para iniciar um processo de organização de todas as questões relacionadas ao mar que vocês possam imaginar certo então houve um edital de chamamento público diversas instituições elas se candidataram a participar certo esse edital ele é extremamente complexo é tão complexo quanto a década do oceano porque ele trata de muitas demandas certo e houve toda uma proposta de qualificação as instituições elas vieram apresentaram suas propostas de desenvolvimento da daquilo que era pedido no edital e aí a gente teve uma instituição ganhadora que inclusive saiu hoje o resultado vou até mostrar aqui para vocês que foi o Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica certo que já era uma OSCIP uma organização da sociedade civil que presta serviço para o Estado certo e de acordo com esse termo aqui assinado hoje pelo ministro houve pedido de vistas sobre o processo algumas outras instituições recorreram mas no final o INPO que é o Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica ele foi o ganhador dessa proposta e que vai estar agora se transformando no IMAR e o IMAR ele é um instrumento importante dentro dessa governança porque ele vai ser uma instituição um instituto que vai trazer vai organizar todos esses atores atores sociais a própria governança da esfera pública entre outros interesses dentro da proposta de governança da década do oceano certo então a gente no Brasil está avançando muito a nível de pensar a governança certo e a gestão social também vai ter participação da sociedade civil ali certo e para fechar aqui a apresentação eu só queria trazer para vocês algum como a gente pode trazer isso para a realidade mais próxima esse aqui por exemplo é o projeto da década dos oceanos de Fortaleza no Ceará certo então o município de Fortaleza ele criou uma proposta de pensar a aplicação da década a nível prático como é que a gente pode trazer a década para a realidade do município certo e dentro desse documento que ele vai fazer diversas análises vai trazer uma justificativa os objetivos gerais de análise todos eles relacionados vou mostrar aqui um pouco embaixo para vocês certo pensando os setores envolvidos do município como logística portuária energia renovável esportes náuticos petróleo e gás tudo isso pensado dentro da lógica da década do oceano certo e pensando em indicadores como é que a gente pode colocando objetivos de comparar de ver como a política do município pode se adaptar a essa política nacional e internacional certo e trazer resultados então isso daqui é um exemplo de como a gente pode trazer certo o município dentro da governança da esfera pública mais próximo da gente para dentro da década do oceano certo e para que isso aconteça a participação da sociedade civil é muito importante entendeu pressionando a prefeitura de Belém tem toda uma proposta de diálogo então é muito importante trazer a municipalidade para dentro dessa conversa aqui no Rio de Janeiro o município do Rio de Janeiro criou um setor específico sobre a década do oceano e o município de Niterói também Niterói está avançando muito dentro dessa questão em Santos se criou uma lei municipal voltada para a inserção da cultura oceânica no ensino entendeu então para vocês terem um pouco de ideia de como a gente pode trazer isso para a realidade prática certo e houve um chamamento em 6 de dezembro de 2021 que foi um convite de adesão à aliança pela cultura oceânica certo falando sobre Santos que instituiu essa lei municipal chamando gestores pessoas ligadas ao município a sociedade civil certo a iniciativa privada para pensar a cultura oceânica entendeu então é um dos exemplos de como trazer isso para uma governança compartilhada é lógico isso daí tem que trazer resultados né que é o exemplo de um resultado que é o relatório das atividades da década do oceano no Brasil em 2021 certo aqui são alguns artigos esse é um artigo do Ronaldo Cristofoletti a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável e eu com isso certo que traz um panorama muito interessante de como a gente pensar a década dentro dessa gestão social trazer isso e aproximar isso da população em geral fazendo com que eles se apropiem ou seja criem uma emancipação certo a partir do conhecimento sobre esse conceito dentro da proposta da década do oceano certo então aqui é um resultado da academia para a gente pensar o que a gente pode trazer de efeito prático sobre a sociedade em relação à década certo fazendo a gente pensar ou seja fazendo a gente refletir sobre essa política pública dentro do nosso cotidiano aí para fechar aqui é o mesmo artigo é mais fácil de ler tinha colocado aqui para poder pontuar está na base da Cielo e é fácil de achar então para fechar minha apresentação desculpem aí que eu sei que eu passei muito do tempo dizendo para vocês fazendo um convite para a gente pensar a política pública para a gente pensar a década do oceano não só na aplicação científica da oceanografia mas também na nossa realidade prática cotidiana do nosso município da nossa realidade que está no entorno da ciência certo e tentar pensar em desenvolver pesquisa sei que agora o mestrado em oceanografia ele está aí está na sua segunda jornada e eu tenho certeza que futuramente a gente pode adentrar nisso principalmente dentro da área de gerenciamento costeiro e convidar vocês para fazer essas pesquisas eu estou iniciando agora um trabalho de pensar tudo isso que eu falei para vocês dentro do contexto da gestão social e aí a gente pode fazer parceria acho que dá para pensar isso a nível de Belém fazer comparação com outros lugares ou seja é um campo muito propício para realizar pesquisa científica eu finalizo por aqui se alguém mais entrar esperando o Ronique entrar para a gente finalizar mas é isso pessoal foi Ed parabéns obrigado pela apresentação por todo esse conhecimento acho que o Ed é um grande articulador da década no Brasil atualmente e à frente do Sudeste e aqui no programa temos quatro docentes participando do GAN Norte então a gente sempre está em contato no InterGANS para tratar esse assunto e parabéns Ed pela apresentação e principalmente pelo desenvolvimento dessa linha de pesquisa que você vem desenvolvendo que é uma linha dentro da oceanografia que tem ainda uma demanda uma necessidade e aí nós temos algumas perguntinhas vamos tentar fazer um tomar lá da cá já que a gente já está com o horário um pouco avançado mas eu vou começar aqui de uma ordem meio aleatória uma pessoa anônima perguntou como aumentar a visibilidade do profissional de oceanografia perante a sociedade eu acredito que uma das funções da extensão universitária é justamente essa só que para além da extensão universitária quando a gente pensa em trabalhos junto com a sociedade onde o oceanógrafo digamos assim está em xeque não só a universidade tem esse papel de extensão é muito importante que haja uma organização em torno da categoria por exemplo a gente tem a associação brasileira de oceanografia ao oceano então é importante que a oceano ela se estabeleça em Belém a partir da organização social dos oceanógrafos que atuam no estado do Pará certo? para que a partir disso eles tendo uma organização coesa comecem a implementar ações que dêem visibilidade para a categoria certo? então o início digamos assim para que haja uma maior visibilidade sobre a atuação da carreira do oceanógrafo é ter uma representação de classe forte por exemplo um conselho de biologia que estabelece por exemplo ações congressos atividades no dia do meio ambiente ele está fazendo com que a profissão do biólogo ela seja reconhecida que seja conhecida e reconhecida pela sociedade a mesma coisa vale para o oceanógrafo para a gente poder ter um reconhecimento da categoria a gente precisa que a categoria se organize tem mais perguntas tem sim é que eu estava sem som tem uma outra pergunta aqui você acha que deveria haver disciplinas na grade da oceanografia como filosofia da ciência e lógica e se sim como essa alteração na matriz curricular aumentaria a relação o oceanógrafo natureza comunidade talvez não essa disciplina em específico que a pessoa foi bem enfática vamos pensar a filosofia é importante pensar a filosofia para vocês terem ideia o nosso doutorado o pós-high doctor o PhD na maioria dos países do mundo ele é um título de filosofia quando tu pensas para além daquilo que a tua realidade se traz como algo prático para pensar numa tese e desenvolver algo que solucione um problema da sociedade então pensar de forma filosófica é importante em qualquer ciência certo mas para trazer esse questionamento como é que a gente se aproxima das humanidades que foi mais ou menos isso o cerne da pergunta a gente precisa pensar o nosso projeto pedagógico de curso certo durante anos quando eu era aluno ainda aí na oceanografia a gente discutia muito isso certo a professora Suri que pegou a bandeira da educação ambiental e conseguiu trabalhar a educação ambiental de uma forma transformadora na oceanografia aí na UFPA certo é um exemplo de quem está correndo atrás disso o professor Ronique também pensa nessa questão e agora vocês têm um reforço muito grande que é do professor Gustavo Moura eu e o Gustavo Moura a gente mantém uma página no Facebook chamada Oceanografia Socioambiental que trabalha essa visão da oceanografia para além dos muros da hard science certo dentro da aplicação nas humanidades e nas ciências sociais aplicadas certo então pensar essa oceanografia fora do muro da hard science das ciências duras é necessário é importante agora vocês têm professor que pode auxiliar nisso entendeu então as aberturas que a gente tem para pensar essa formação hoje é através da educação ambiental na disciplina e através do gerenciamento costeiro quando a gente pensa de forma mais aplicada nessas questões certo dá para colocar outras coisas tem tópicos especiais cria um tópico especial sobre gestão social na oceanografia entendeu por exemplo o currículo da oceanografia do Paraná até pouco tempo atrás incluía a antropologia na oceanografia entendeu houve modificações porque mudou o corpo docente morreram professores certo que deixaram de lado essa ideia mas é uma possibilidade entendeu e tem como trazer isso através dos tópicos especiais mesmo que não tenha uma cadeira perene para tratar desse assunto perfeito Ed concordo e realmente muito bom esse reforço que vamos ter uma das maiores autoridades no tema do Brasil aqui na instituição isso vai ser muito bom para todos nós e temos uma última pergunta para finalizar na sua opinião atualmente quais são as maiores barreiras para a execução da gestão social na oceanografia então é uma pergunta bem profunda eu ainda estou pesquisando sobre isso um dia eu vou conseguir responder mas por enquanto o que eu posso dizer sobre isso como é que a gente pode ter uma gestão social na oceanografia depende na prática da oceanografia no ensino da oceanografia no pensar no pensar acadêmico na realidade de extensão no teu trabalho quando tu prestas um serviço depende muito ou a nível de política pública se for a nível de política pública eu posso trazer um pouco mais de esclarecimento certo dentro da universidade é aquela coisa tipo como é que está a representação acadêmica estudantil vocês participam o centro acadêmico é ativo funciona bem propõe coisas realiza projetos ou é só uma figura decorativa certo isso daí já é uma pergunta para saber como é que está essa gestão social na oceanografia certo e como é que é a representação desse aluno junto com o conselho entendeu ela é ativa entendeu tem voz consegue propor coisas isso é aceito entendeu então pensar essas relações aí dentro dessa estrutura que é uma estrutura de poder certo faz com que a gente comece a pensar se a gestão social ocorre ou não dentro do ensino da oceanografia mas na política pública certo a gente já pode pensar de uma forma um pouco mais aplicada a gente está agora com um reforço muito grande que é a criação desse instituto do instituto do instituto do mar do imar e com o desenvolvimento desse instituto a gente vai ter muita evolução em trabalhos relacionados à oceanografia certo eu não mostrei aquele edital que ele é gigante para vocês mas entre as atribuições desse instituto está a sistematização de toda a pesquisa oceanográfica no Brasil é muita coisa e é tudo desconectado certo a gente por exemplo muitas das vezes um grupo de um estado vai para outro estado pesquisar a mesma coisa que um grupo local já tinha pesquisado tem muita sobreposição de pesquisa científica tem muita lacuna que ninguém pesquisa entendeu mas a obrigação da universidade a pesquisar ah mas a gente não tem professor para isso não tem então tem que ter concurso entendeu a gente tem a lacuna nessa área de pesquisa certo a gente precisa que alguém assuma isso certo e é um repensar é trazer para a governança um outro ente entendeu que vai começar a dizer olha ah mas eu sou pesquisador de tal área eu não pesquiso isso não mas tu é um servidor público como servidor público você precisa dar conta de demandas que a gente tem como uma demanda pública certo aí começa a direcionar a pesquisa muita gente não vai gostar disso entendeu mas pensar a governança também é pensar em como a gente consegue direcionar as coisas para o bem comum certo e essa instituição institucionalizar esse ente público que vai ser o instituto do mar certo é importante para isso para pensar como é que está a ciência oceânica no Brasil para pensar como pode ser melhorada como pode ter participação social dentro do direcionamento das políticas públicas do mar no Brasil certo então esse é um exemplo a criação do Imar é muito importante nesse sentido perfeito Ed inclusive na criação do Imar a faculdade de ossonografia e o programa de pós-graduação em ossonografia apoiaram o consórcio do INPO que foi o vencedor então formalmente a gente apoiou a proposta estamos vinculados ao INPO que foi o vencedor da proposta então isso também a gente está alinhado com a tendência do desenvolvimento de toda a pesquisa sonográfica e sendo tendo a representatividade da região norte o que é muito importante para todos nós Ed obrigado obrigado mais uma vez compartilhar e enfim acho que temos muito ainda que evoluir e seguimos juntos nessa luta beleza eu deixo em aberto também se alguém quiser trabalhar nessa linha que é a gestão social na década do oceano gestão social na aplicação de políticas públicas para o oceano certo a gente faz esse link aí e trabalha junto fico aí à disposição ok bom já extrapolamos o tempo precisamos fechar então gostaria de agradecer né a todos que participaram gostaria de agradecer a organização do evento que foram os discentes do programa de pós-graduação em orçanografia teve uma comissão e também ao centro acadêmico viu da orçanografia eles estão atuando aqui ajudando né nessa na desenvolvimento desse dessa segunda jornada em orçanografia então para finalizar eu passo a palavra rapidamente para alguém da comissão do PPGOC Juan Lígia quiserem falar alguma coisa tem que habilitar eles rápido Juan opa estou aqui então queria agradecer aí a todo mundo que está assistindo até agora agradecer a todos os palestrantes aí por essa oportunidade por terem disponibilizado seu tempo aqui para estar contribuindo no evento agradecer principalmente a quem está nos assistindo porque o evento foi feito para eles e mesmo sendo feito para eles a gente que está aqui desse lado ganha muito porque a gente está podendo contribuir aí está podendo mostrar o nosso trabalho fora as as grandes contribuições que a gente recebe um do outro aí com os palestrantes abrindo a nossa mente cada vez mais para esse mundo para esse universo que é a oceanografia então muito obrigado e estamos juntos parabéns Juan e toda a comissão do PPGOC vários discentes participaram e o LAPMAR que é um dos laboratórios aqui da universidade também está dando apoio a esse evento um apoio meio logístico então toda a equipe do CAOC está trabalhando aqui em uma sala aqui paralela do LAPMAR e eu vou passar a palavra para a presidente do CAOC a Thais que ela veio aqui correndo porque deu um probleminha lá na sala no computador os bichinhos trabalharam trabalharam muito boa noite gente meu nome é Thais eu sou presidente do Centro Acadêmico eu gostaria de dizer também que foi gratificante demais poder participar e organizar com o pessoal que está à frente também do da da graduação junto com o professor Onique então eu agradeço de verdade por esse momento ver as pessoas participando aqui interagindo nas redes sociais no chat e é isso gente muito obrigado de verdade foi maravilhoso e ano que vem tem mais também então vamos vamos com fé para cima de novo porque vai ser um ótimo evento obrigado eu sou Ed tamo junto então obrigado até mais aí pessoal ok gente então sendo assim eu declaro encerrada a segunda jornada de oceanografia do EPGOC boa noite até logo boa noite a todos boa noite e aí